Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um mesão com subs aqui no canal. Esse mesão que acontece aos sábados na twitch.tv barra Diário Plano em Alta, sempre com os apoiadores do canal, seja os subs lá da Twitch ou os apoiadores do apoia.se barra Diário Plano em Alta. Se você quiser apoiar o canal, além de ter recompensas como essa, né, fazer parte de um grupo exclusivo, participar do nosso mesão de comander aos sábados ao vivo, você também vai estar me ajudando muito a melhorar cada vez mais o conteúdo aqui no canal e poder investir cada vez mais nesse conteúdo. Lembrando que a gente está com uma parceria com a Liga Magic, tá? Então, o site da ligamedic.com.br, que é o maior marketplace do Brasil, nesse mês vai estar sorteando 50 commanders de Kamigawa. Eu joguei, né, com um dos commanders nesse vídeo. Eu espero que vocês gostem demais. Se vocês quiserem comprar um desses commanders que saiu agora em Kamigawa ou qualquer outro produto selado, o site da Liga Magic é o melhor site para vocês verem preços. Além disso, obviamente, vocês podem ver o preço das cartinhas avulsas também. Lembrando que a cada 100 reais em compras lá, vocês ganham um cupom para participar de sorteio. Se vocês usarem o meu código PLANINALTA, vocês dobram o valor de compra no site. Então, se você comprar 50 reais e usar o código, é como se você tivesse gasto 100 e aí você ganha um cupom. E aí, se você gastar 100, usa o cupom, você ganha 2. Se você gastar 200, usa o meu código, ganha 4. Então, você vai sempre dobrar ali o valor de compra e ganhar cada vez mais cupons. Então, não deixe de participar. Você vai estar aí se ajudando para poder participar do sorteio, né? E também me ajudando muito a firmar cada vez mais essa parceria com a Liga Magic. Então, sem mais delongas, vamos para o vídeo agora. Espero que vocês curtam muito. Vamos começar esse mesão maravilhoso pela ordem aí do jogo. Se apresente e apresente o seu comandante, Sakumo. Boa tarde, meu nome é Thomas. Eu sou de Alagoas e hoje eu vou jogar Diadrix e Neve, que é do Precon 1, com Andrix. E ela tem salvar a guarda 2, né? Eles têm salvar a guarda 2. E se eu for criar uma ficha, eu tenho duas no lugar. É basicamente, então, o comando é de fichas, né? É de ficha e marcador. Fichas e marcadores, boa. E está com uma leve alterada aí para melhorar um pouquinho o deck, né? Isso. Boa. Dedezinha, você já é cliente fiel aqui da casa. Estava querendo jogar com essa comandante aí tem um tempo, né? Muito tempo, muito tempo. Então, fala aí. Essa aqui é a Hannah, Shipless Navigator. Ela é um 2. Basicamente, eu jogo meus artefatos e encantamentos no Grave e com ela eu consigo puxar de volta. Então, eu não me importo muito de perder eles, a não ser que seja exilado e afins. Por favor, não exime no cemitério. Mas ele é bem tranquilo. Eu tenho só um combo, que é um dos finishers do deck, que é de mana infinita e dano infinito. Mas é uma das poucas coisas que eu consigo encerrar, entre aspas, rápido a mesa, depois que ele inicia. Porque senão eu só fico fazendo ficha, ficha, ficha e bato nas pessoas com as fichas de tópteros e afins. Então, ele não é tão hardcore assim. Tem pouca coisa de controle, só uma coisa ou outra para não ficar na deriva, né? Vamos ver se ele roda. Bem, eu estou jogando com o commander novo de Kamigawa Neon Dynasty, que é o commander de pilotos. Eu achei entre os dois commanders o commander mais interessante, com uma proposta diferente do que a gente vinha tendo dos últimos commanders. Só que eu resolvi fazer uma alteração. Eu basicamente não achei a Kotori muito boa. Eu achei ela ok, uma carta interessante para as 99 do deck. Mas eu achei o Shorikai uma carta muito interessante. Então, ele é um veículo, não é uma criatura, mas no texto dele diz que ele pode ser o seu commander. Então, ele meio que quebra essa regrinha do commander, né? É... O principal motivo para usar ele de comandante é que ele tem a habilidade de pagar um, virar, comprar duas cartas, depois descartar uma carta e criar uma ficha de piloto. Então, ele basicamente é uma draw engine muito boa, me dá em tese um card selection e ainda bota piloto na mesa para eu pilotar meus veículos. Então, ele mesmo não sendo uma criatura, mesmo não conseguindo pilotar ele fácil, porque o pilotar dele é 8, então precisa de 30 mil pilotos, né? Um para cada membro desse bicho para pilotar ele. Mas se eu conseguir pilotar ele é só um bicho 8, 8, que é meu comandante, então 3 porradinhas a gente já mata alguém, né? Mas, enfim. É... Eu fiz uma leve alteração nele. Eu mudei 10 cartinhas para algumas cartas que eu já tinha na minha pool e não são cartas de power level alto. Então, acredito que ele está ainda ali mantendo um pouco do power level do pré-montado um pouquinho acima. Para a galera que estiver assistindo esse vídeo no YouTube, eu já, provavelmente, já lancei aí o vídeo com o unboxing e dicas para o upgrade desse deck. Então, se você está vendo a gente aí no YouTube agora, eu vou deixar no card, eu vou deixar aí também o link para vocês depois, se vocês já não assistiram. Mas darem uma olhada no unboxing, então mostrar como é que é esse produto e algumas dicas de como melhorar esse deck, beleza? É você, Brunão. Opa. É... Sou o Bruno. Sou de Fortaleza, mas estou morando em Criciúma agora. Caraca, do norte para o sul. Tu vê o que a invertida não faz, né? Aí, eu vou estar jogando aqui de Zulgo. É... 5 manas, 7-2, ímpeto. Ele ataca todo o turno que ele está disponível para atacar. Quando está no meu turno, ele tem indestrutível. E toda vida que uma criatura que sofreu o dano dele é destruída, ele ganha o marcador mais um, mais um. É... Isso aqui, estava o tron. Então, tem encantamentos e equipamentos. É basicamente, equipar, tentar matar um dano de comandante. E é isso. E meus amigos e minhas amigas, é isso. Estão todos prontos. Vou terminar meu sorvetinho aqui. Que eu já gostei mais. Gostou mais, segunda mão aí? Uhum. Uhum. Tô com medo até de levar uma porrada agora. Aí, é só jogar... Só jogar na politicagem. Primeira compra. Uhum. Primeira compra. Vamos lá. Vou comprar. Alô? Ana vai. Tá escutando? Tá escutando? Tá escutando? Agora tá, amor. Nossa senhora. O fone aqui que tá ruim, foi mal. Olha, eu tô com medo de fazer as coisas aqui agora. Pronto, meteu essa. Vai fazer mana só o ringue cinete, Hannah Montana. Não, faltou uma mana. Nimbus, tô girando pra incolor, só o ringue. E passei. Passei, passei. Ok, ok. Não teve cinete? Tá bom. Eu vou fazer só... Gostei da jogada do Thomas, então eu vou copiar aqui. Eu vou fazer ilha vai. Ok, muito bom. Command Tower vai. Foresta. Reno 2. Reno... Druida da incubação. Ele gera uma mana de qualquer cor, e se ele for... Tiver um marcador 1 barra 1, ele gera 3 manas. Boa. Tem adaptar 5, e pode ir. Beleza. Desvirando aqui. Draw. Senji Refuge. Senji Refuge, eu vou ganhar um de vida. Ele entra virado. Oxe, não tô com... Ah, tô tentando colocar vida no Thiago. Ótimo. Se quiser me dar um de vida aí, tá bom. Não, eu vou pagar duas aqui do Sauring, uma genérica aqui e Bazar Monolita. Eita porra. Já tem a peça do combo aí, galera. Já tem a peça do combo aí, galera. Só avisando. E tô passando. Tô passando de boa aqui. Bora com isso aí. De boa. Ó, vou comprar aqui no turno. Vou fazer uma bela planície. Vou pagar 2 e vou fazer o Engenheiro Vedalkiano. Ele é uma criatura 1 barra 1. Ele vira, adiciona duas manas de qualquer cor, mas eu só posso gastar essa mana pra conjurar mágica de artefato ou ativar a habilidade de artefato. Vai lá, Brunão. Brunão. Polícia. Duas manas. Riot Gear. Criatura equipada tem mais umas 2. É isso. Equipar 2. É isso. Tá preparando ali quando o Zurgo entrar, né? Já entrar como? Cheio de equipamentos. Ah, maneiro o Spell Table. Aqui o Spell Table tá dizendo que esse equipamento aí é uma Sunken City. Um encantamento azul. Então, é melhor você rever seus conceitos sobre suas cartas. Meu Deus, agora ele é um plano. Ai, Deus, tá bom, deixa. Eu não quero ver o que carta é essa. Que é a campeã do raciocínio. Oh, boa. Ela entra, eu compro a quantidade de cartas igual ao poder dela, nesse caso é 2, e descarto 2 cartas. Beleza. Champion of Wits. Ai, eu joguei tanto com essa cartinha no T2, gente. Na época do... Daquele menino, o Deus Scarabi. Scarabi era um rei que quer pegar o nosso amigo. Vai faltar uma mana ainda. É o descarto. Vai faltar uma mana pra combar? Não, só tem isso aqui, ó. E fala aí, Jorge, o que que você tá fazendo? Tô devolvendo a ilha. E tô passando. Beleza. Nice turno, nice turno. Virando. Draw. Gosto. Gosto. Command Tower. O que eu faço agora? Terminando de escrever o mestrado e me... Caraca, esse é bravo, esse é bravo. Eu vou pagar duas genéricas e uma branca. Pra castar Engenheira do Sítio de Escavação. Ela é 3-3, a não artesão. Toda vez que eu conjurar uma magia de artefato, eu posso pagar dois. Se eu fizer isso, eu crio uma ficha de artefato construto em color 0-0. Ela recebe mais um, mais um pra cada artefato que eu controlo. Isso é bom. Isso é bom, mas você tem um deck, inclusive. Um, dois, três, quatro, cinco. Falta mana, tô passando. Caraca, eu esqueci de fazer o... Eu vou fazer minha jogada agora, depois eu vou fazer, galera, a votação. Esqueci de fazer a torcida, mané. O Fire já chegou ali no hashtag go dedé ali, mané. Já até me lembrou aqui. Eu vou fazer uma Island. Aí eu vou virar o Engenheiro do Havaí pra gerar duas manas de qualquer cor. Pra fazer uma Pedra Fellow War. Essa Pedra Fellow War, ela é um artefato que eu viro de ser uma mana de qualquer cor que um oponente pudesse produzir. E aí eu vou pagar... Eu não precisava, né? Não, precisava? É, precisava. Eu não precisava, precisava. Eu vou pagar três aqui. Deixar uma mana azul em pé do counter, né? Porque jogador de azul tem que deixar a mana azul em pé. E eu vou fazer o Aerial Surveyor. Aerial. O Aerial Surveyor é um veículo 3-4 voar. Que quando ataca, se o jogador defensor controlar mais terrenos do que você, eu posso procurar no meu Grimório por uma planície. Colocar no campo de batalha virado. E embaralhar. E ela tem Stony Creel 2. Tem Tripular 2. E é isso. Campo de batalha? É, bota no campo de batalha virado. Não é isso? Tem embaixo aí, hein? Search a library for a basic playing carpet onto the battlefield. Meu inglês é muito bom, né, cara? Porra. É isso. E tá jogando, Brunão. Carta boa, cartinha nova aí, ó. Kamegawa. É... Golchaguito, vamos torcer pelo dono do canal, né? Obrigado, Taif. Muito obrigado. Então, caí no bait. Quem? Eu. Ih! Caí no bait de você ter duas manas e uma pedra de três, entendeu? Ih! Você pensa, você vai comprar. Travou, travou. Em três turnos, você vai comprar, né? Caraca, cara, aí não, cara, aí não, cara. O próximo vem, o próximo vem. Desvirando aqui. Não, mas tô travada na lente também. Eu preciso de uma ilha e de uma planície, não tenho ilha, nem planície. Sendo a ilha. Vou conjurar o ancião esquecido. Toda vez que um jogador conjurar uma mágica, eu posso colocar um marcador, mais um, mais um. No início da minha manutenção, eu posso mover qualquer número de marcadores entre as criaturas que eu controlo. Entre ele e para outros. É, deu uma falhada. É, não tô ouvindo. É, ele, ele... Toda vez que outro jogador conjurar uma mágica, não é isso? Isso. Que um jogador, você também, né? Ele bota o marcador, mais um, mais um. É, eu também. Ah, tá. Todo jogador. Aí no início da manutenção, eu posso mover o marcador dele para outra criatura. Para outras criaturas, no caso. Caraca, tá. Beleza, brabo. Uhum. Oi? É, tem na Nissinha. Aí eu vou... Tá. Bater com o Naga aqui. Vou... Sem nada aí, né? Vizinho aí. Beleza. Dá aquela cutucadinha de dois ali, né? Só para não passar em branco, é isso? Ó, pessoal. É, votação já tá no ar, hein? Cinco minutinhos para vocês votarem quem vai ganhar, hein? Né? Pode ir. Vai, eu vou votar no Thiago, velho. Beleza. Ah, desvirando. Eu no meu draw, por favor, no terreno. Yes! Ah... Tô baixando uma ilha. Eu posso gerar agora a mana azul. Ah... Eu tô com medo desse bicho ficar grande. Vai me atrasar meus negócios. Deixa eu ver se vale a pena. Vai atrasar a sua vida. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Ah... Tá, eu vou virar aqui. Eita. Três... Quatro, cinco... Seis... E sete. Tô castando o golem meteórico. Eita. Ele é três, três. Quando eu entro no campo de batalha, eu destruo o permanente alvo que não seja terreno. Eu tô destruindo o seu moço dos marcadores. Em resposta a isso aqui, eu tô pagando duas genéricas e fazendo um constructo. Zero, zero. Que vai ser representado por essa ficha de servo. E ele tá... Um, dois, três, barra, três. Três, barras, três. E? Ô, bobro! Eu tô... Ó, lembrando, galera, que esse mesão aqui, ele acontece aos sábados. Não são todos os sábados, mas eu tento fazer pelo menos sábado sim, sábado não. É... Ele acontece ao longo da tarde toda, até o comecinho ali da noite. E todas as pessoas que são ou subs do canal na Twitch ou inscritos do Apoia-se, apoia.se, barra diário planinauta, podem participar, beleza? Então, tá até aí no chat aí também o link. Posso ir? Pode ir, vou ficar de boa aqui, porque já baguncei bastante. Então, vou dar um draw aqui. Nice. Vou só ver. Agora, vou fazer o seguinte, ó. O seguinte, ó. Vou fazer... Ai, cara, não vou fazer... Eu faço, não faço, ó. Ah, não, não preciso fazer. Nossa, cara! Olha que sinergia, cara. Ó, vou adicionar duas manas aqui de qualquer cor. E... Mais duas manas aqui. Uma azul e uma branca. Vou fazer o meu shirokai, o meu comandante. É uma... É um artefato, né? É veículo. Tem a habilidade de pagar um virar, comprar duas cartas, depois descartar uma carta, e aí eu crio um piloto, né? Esse piloto, ele é 1 barra 1, só que ele pode tripular como se fosse 3 de poder. Beleza? Então, entrou em campo aqui, aí eu vou fazer a habilidade dele. Vou pagar um aqui. E vou virar ele pra poder comprar dois e descartar uma carta. Então, vou comprar dois aqui. E vou descartar uma... Mas pode fazer isso? Pode, porque ele é um artefato. O artefato não tem jogo de invocação. Entendeu? Ah, é verdade. Ele não é criatura. É, ele não é uma criatura. É... E aí eu vou fazer um shinge. Shinge e cara. Inclusive, ó, aceito... Aceito aí tokens de shinge e cara. Cara, tem certeza que eu abri um token desse aqui, FOIL? Mas eu esqueci onde eu botei. E aí... Bem, ela é 1 barra 1, mas eu posso pilotar... É, como se ela fosse 3 barra 1. Então, eu vou fazer isso. Eu vou pilotar o Aerial Surveyor. E... E aí, antes... E aí eu vou pro combate, tá? Antes nada não. Vou pro combate. Eu vou atacar Dedé. Dedé, você tem bicho com voo aí? Por enquanto não. Tá, então eu vou te atacar porque você controla 4 terrenos, não é isso? Isso, 4 terrenos. Tá, porque aí eu vou te atacar pra... 2 de dano? 3, 3 de dano. E aí eu vou fazer a habilidade dele que é buscar uma planície e colocar em jogo virado. Planície em jogo virado. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer o terreno do turno que eu não fiz. O Spy of Industry. E vou falar vai. Tá jogando, Bruno. Compre esse terreno aí pra nós. Vai. Tem que ir pro descarte, né? Eu tô com 8. Alô, chat. Vamos mandar as vibrações aí pro Bruno, chat. O pior que eu precisava de mais uma, mano. Não dava pra começar a jogar, sabe? Mais uma não dava pra começar. Aí tu já metiu a pedra. Pior que é Mardu ele, né? Coitado. É. Tô na... Aqui. É, Mardu assim. Quem falou que branco não rampa, galera? Quem falou que branco não rampa? Vou descartar isso aqui. Descartar um... Load Curbel. Quatro mana. Destrói a criatura-alvo. Bota um marcador de ameaçado na criatura-alvo. E tô passando. Jando aqui. Desvira-se. Vou apagar quatro e vou fazer os meus comandantes. Fez os twins. Sereno. Virado e gera uma... Beleza. Eu vou bater mais dois aí no Bruno. Pra... Caraca. O cara é... Violento. Eu não tô nem jogando. O cara vai fazer isso comigo. Eu não tô nem jogando. Ele tá te atacando pra você participar do jogo, entendeu? Só pra não dizer que você não tá participando do jogo, entendeu? Você tá participando como? Apanhando, mas tá participando. Sim, pode ir. Boa tarde, Ederson. Como é que você tá, meu querido? Achei cruel. Achei cruel também, também. Achei cruel. Sim, pode ir. Posso ir? Tá. Tô desvirando. Infelizmente, o monolito não vai desvirar. Ah, é só pagar quatro. Uma drau. Agora que você mencionou, eu vou fazê-lo. Deixa eu só ver a matemática aqui. É só pagar três, no caso. Eu vou... É três só? Deixa eu fazer quatro. Só, eu vou pagar duas aqui, uma aqui pra desvirar ele. Agora eu tô com medo. Ah, eu vou pagar três aqui pra gerar três. Pagar três, ó. Tô gerando três, tô pagando uma aqui porque são quatro. E relógio reversor. Nossa, caraca! Ele tá roubando muito. Ô, 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 peraí. Eu acabei de comprar isso aí. Eu ia fazer outra coisa. Tô pagando dois pra fazer mais um bichinho. Caraca. O que ele faz? Eu desvio todos os artefatos que eu controlo durante a etapa de desvirar de cada outro jogador. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Esses bichinhos estão seis, seis. Meu Deus. Os constructos. Céu. Oh, meu Deus. Daí eu vou pra fase de combate na vingança do Bruno. Eu tô batendo seis no Samuco. Só pra... Caraca, Dedé é defensora dos fracos e oprimidos. É, Hirata, esse relógio é massa demais aqui no stack. Eu tava dando uma olhada, só que ele tá um pouquinho... Ele tá meio carinho. É, o budget dele tá um pouquinho... É que eu ganhei uma grana aí fazendo uns frilas daí. É uma carta muito boa, que eu acho que é o tipo de carta que eu acho que merecia mais reprint, tá ligado? Eu, por exemplo, não... Eu não sei se ele deixaria esse deck, tipo, roubado. Talvez um pouco, mas eu acho que caberia muito um reprint dele nesse deck, sabe? Mas enfim, talvez... É, artefato, né? Ah, Wizards é cofarde. Alô, Tomas! Acho que o Tomas levou ele também. Tomou seis. Então eu vou passar. O negócio tá ficando esquisito. Daí... Na minha manutenção, tu desvira todos os artefatos. Eu tô desvirando aqui os meninos. Roubado, Dima. É a nossa manutenção. É o compras. Ô, legal. Tá, não tão legal assim. Eu acabei de comprar uma carta que eu particularmente não tenho certeza se é bom nesse deck o bastante. E quando eu fizer ela e vocês vão entender... Parece que ela é uma carta muito boa. Mas eu acho que nesse deck em específico ela não é muito boa, tá ligado? Mas vamos lá. Deixa eu só ver o negócio aqui. Hum... Oi. 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 Oi, o áudio. Hum... Pera, eu tenho... Um, dois, três só. Só tenho três. Fico mais um, quatro. Pô, quatro, quatro é coisa pra caraca. Gosto. Pera. Jesus. Tá. Eu vou fazer isso aqui. Vou pagar... Tem só meia hora, viu? Não, relaxa. Vou pagar três aqui. Tem só meia hora. Vou pagar três aqui e vou fazer o mestre do etéreo. Por que que eu fiquei assim, é tão abismado? Porque o poder dele e a resistência é igual o número de artefatos que eu controlo. Então, assim, pra mim é muito difícil pilotar o Chorikai. Só que ele, quanto mais artefatos que eu vou botar na mesa, mais forte ele vai ficando. Então, talvez, tipo... E ele dá mais um, mais um pros outros. Isso. Eu começo a sonhar. Eu começo a sonhar em não... Só que, olha só, eu vou fazer diferente. Eu não vou gastar mana de terra, não. Vou virar o engenheiro do Havaí. Porque eu acho que faz mais sentido. Adiciona duas manas de qualquer cor pra conjurar artefato e habilidade. Então, ele é um artefato, né? Então, eu vou virar o engenheiro do Havaí. Acho que é mais inteligente. Vou botar o mestre do etéreo. Então, ele dá mais um, mais um pros outros artefatos também. Outras criaturas. Então, no caso, ele tá dando mais um, mais um pra ninguém, por enquanto. Porque meus bichos aqui não são criaturas. E eu acho que eu vou falar vai. Quer compartilhar esse mais um, mais um? Pô, aí não, né? Aí, pô, o negócio já tá esquisito. Já tá esquisito. Tu ainda quer, pô, eu só vou falar vai só. Vai, Brunão! Brunão! Boa! Caralho! Entra virado. Entra virado. Pantana. Pantana. Ah, ok, ok. Caralho! Brunão deu um top deck mais rápido do Velho Oeste. Calma que no próximo turno eu comece a jogar. É isso. Ele tava ansioso, tadinho. Virando aqui. Eu acho muito errado esse terreno entrar virado. Sei lá. Eu acho muito errado esse terreno entrar virado. É muito né. Ah, mas daí você já abaixar estourando ele, né? Pegar dois. Pô, mas você bota virado os terrenos, não bota? É. Mas ainda assim... Não, Dedé. Das duas, uma. Ou ele entra virado e você, quando estoura, bota os terrenos em pé, ou ele entra em pé. E aí bota o terreno virado. Porque não faz sentido você esperar. Tipo, é um terreno que você não joga. É como se você estivesse perdendo três turnos. Dois turnos. Você perde o turno que ele entra, você perde o turno que ele estoura. Ele não pode ser anulado, ele cabe em todo deck. Não, ok. Pagando aqui. Eu acho justo. Pagando cinco. 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 Tentando conjurar Garruc e Caçador Primal. Ah, porra. Garrucão da massa. Ah, conjurar, conjurou. É, eu acho que tem um deck que joga com a Nula, não sei. Talvez Dedé tenha alguma coisa ali. Eu tô dando mais um dele, criando uma ficha de besta. Como o meu comandante tá aqui, vão ser duas... Mambulância, besta! Caraca, o Spell Table podia me ajudar, gente. Mas não tá querendo, não. O mais um dele, tu cria uma ficha de besta 3-3, né? É. E aí, por causa da Dricks e Neve, tu vai criar duas. Aí, o menos... O menos três, compro uma quantidade de cards igual ao maior podente das criaturas que eu compro. No menos seis, eu crio uma ficha de criatura vorme verde 6-6 pra cada terreno que eu compro. Bom. É. Não entendi muito o último, não, mas tá bom, tá bom. Se eu for usar, a gente vê. Tá bom. Se você for usar, a gente chora. É isso. E aí, hein? O menos seis, eu crio uma ficha de... Forme 6-6. Cada terreno que eu controlo. Ah, beleza. Beleza. Passando, pode ir. Guerra Fria vira, galera. Não vai bater no Bruno, não? Deixar o defensor aqui. Ah, entendi, entendi. Deixa o pai, se eu for fazer um lugar. Agora, vamos ver o que o Draw nos reserva. Ah, tá. Praia deserta, vou entrar de pé, porque eu tenho mais de dois terrenos. A gente tá uma gritaria aqui na rua, tá tendo campeonato de alguma coisa, algum lugar aqui. Acho que eu vou procurar os meus Tonkins aqui, que eu acho que estão bem aqui, os Tonkins de pilotos. Eu acho que vai faltar uma mana. Deixa eu ver. Cinco, seis, sete, oito, nove. Vai faltar uma mana. Graças a Deus. Tá, eu vou pagar três aqui, mais dois aqui, cinco. Seis, sete, oito, nove. Nove manas, eu tô tentando castar Forja de Aço Negro. Jesus Cristo, o que isso faz mesmo? Eu sei que isso é indestrutível, né? Os artefatos que eu controlo são indestrutíveis. Esse aqui vai pra sete. O que que é? Achei meu piloto. Oi? Anula aí. Amigo, eu não sei se você tá sabendo, mas eu tô dizendo de pré-montado, amigo. Pré-montado, tem um anulo, o único anulo que tinha eu tirei porque era uma merda. Não é uma merda, pô. Nesse deck aqui eu tô querendo pôr. Aquele anulo é uma merda, Dedé. E eu vou te provar isso. Eu vou te provar isso. Se tu anular, se tu anular a Forja de Aço, você faz nove tópteros. É, legal. Todas as outras situações que eu usar que ele anula, aquele anula é uma merda. Apenas essa é uma situação boa. Bom, eu quero colocar ele no deck. Peraí, peraí, peraí. Não, peraí, peraí. Essa carta é errada. Artefatos que você controla são indestrutíveis. Tipo, não deveria ser outros artefatos que você controla? Exatamente. Todos. Os artefatos que você controla têm indestrutível. É uma mítica por nove mana, Tiago. Não, porra. Aí tu acha o terreno errado. Nove mana em Colúvio. Não, não é bom. Gente, não é bom. Eu posso ficar aqui uma semana discutindo com vocês que esse anula custo 5 não é bom. Ponto. Não é bom. Uma semana. Tá? Vocês vão me dar... Igual a Dedé. Você vai me dar um argumento, dois argumentos pra dizer que esse anula é bom. Tipo assim, cara, mas você vai anular o Dark Steel Forge, que é uma carta muito forte, custa nove, você vai botar nove toppers. Legal. E aí eu vou te dar cem argumentos pra mostrar que ele... Que seria muito melhor você ter um negate, você ter um... Nesse exato momento, eu tenho cinco manas. Legal. Se eu não tivesse cinco manas, era muito melhor ter um negate, era muito melhor ter um counter spell, era muito melhor eu ter qualquer coisa de que custasse dois ou menos pra anular isso, cara. Porra. O que cria tesouro não é tão bom, mas ainda é melhor do que o Tóptoro. Ainda é muito melhor do que o Tóptoro. O que cria tesouro. O que cria tesouro ainda é muito melhor do que o Tóptoro, cara. Pô, muito melhor. Mas é... Caindo tempo aqui. É o quê? Caindo tempo aqui. Olha, gente. Eu não tenho o que fazer não. Eu sinto muito pra vocês, mas não tenho o que fazer. É isso. Eu tô atacando 14 no Garruk. Em definitivo, é isso. Tem atropelar isso aí? Tem, não. Não. Não, né? Mas vou, não? Não. Então, eu vou bloquear com a ficha e com a Naga aqui. Cada um aí. Ok. Morre um. Um, esse aqui morre. Ok. E eu passei. Ó, eu não estou falando que não funciona. Isso aí você tá... Ou aquilo. Isso aí você tá dando o... Né? Tá. Porra. É a mesma coisa que você virar pra mim e falar... É a mesma coisa que eu virar pra você e falar... Nossa, eu olhei pra Luz. É a mesma coisa que eu olhar pra você e falar assim... Pô, eu acho Spyder of Industry melhor do que a Planície. Aí você vai falar... Pô, mas a Planície funciona nesse deck. Caralho. Isso aí é meio óbvio, cara. Mas eu... Vamos discutir sobre isso depois. Eu vou fazer a... A paradinha aqui do meu... Do meu Chorikai. Eu vou... Virar ele aqui. Comprar duas. Descartar uma. E criar mais um Shinji, cara. Esse Shinji aqui é fóreo. Comprei duas aqui. E vou... Tinha que fazer... Descartar uma. Eu vou descartar esse terreno aqui. Fazer o Power Ranger, Thiago. É o quê? Fazer... Não. Ah, o Power Ranger também. Nossa. Vou fazer os Power Rangers e o... Ah, Dedé. Sabe uma parada boa, uma notícia boa? Eu acho que eu bem encontrei. É porque eu não abri pra ver. Mas tem uma caixa dentro do meu armário guardada, tipo, lá no fundo do armário. Escreto assim... Tem várias coisas, né? E aí uma dessas coisas deixa assim... Tokens do Yoda. Aí eu acho que eu encontrei os tokens perdidos do Yoda. Vou comprar aqui uma cartinha. Tá me devendo uns aí, hein? Tô devendo uns pra você e pra mais algumas pessoas. Ah, toda vez que... Ah, isso é legal. Isso é legal. Tá. Eu vou pagar 4, 2 com o Veldac... V... 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 Vidal... Vidalquiano. Não sei falar isso, mano. É... E mais 2 aqui. E eu vou fazer o Simulacro Solene. Muito bom. Muito bom reprint também, cara. Deixa eu ver. Tá dando pra ver direitinho aí? Pô, minha mesa tá com espação bom aqui agora, hein? Deu uma arrumada aqui no meu... No meu coisa. Pronto. Tá bonito, né? Pô, que mestre da ordem. Quando eu enter no campo de batalha, posso procurar Sol Grimorio por um terreno básico e colocar em campo de batalha virado. É isso. Então eu vou procurar... Um terreno básico. Que pode ser uma planície ou uma ilha. Vou pegar uma ilha. Já tem 2 planícies. Agora tem 3 ilhas viradas. Vamos pro chufle. E... Eu tô... Eu realmente tô meio assim, cara. Olha, eu vou te contar, hein? E agora... Outro artefato computador. E ele tá... 1, 2, 3, 4, 4. Não, 5, 5. Ele tá 5, 6, 7. Aí, aí... Aí é o ponto, tá vendo? Eu tô com um bicho que potencialmente eu já posso tripular um 8, 8. Mas, pô... Não faz a menor diferença não tendo evasão, né? Eu preciso de alguma coisa que dê evasão pra ele. E aí fica mais uma dica aí pra quem for jogar com deck. É... Eu não vou fazer mais nada. Então eu tô passando pro Brunão finalmente começar a jogar, Brunão. 3 manas, Mardu Banner. Vou começar a rampar agora. É o Rampas? É isso. Boa. Ele vira de cima de uma mana Mardu, né? Tá, tá indo. Beleza. Perda. Amigos... Alguém tem ex... Cara, sabe uma coisa que ia cair muito bem agora e que eu falo aqui? Essa carta, ela joga em qualquer deck branco. Adeus. Um adeus agora? Acabou. Acabou. Pô, forja. Não sei o quê. Inclusive, eu prefiro botar um adeus do que ter aquele cautelar. Para que saia. Não, mas eu não tenho. Eu não tenho. Eu dei muito azar. Eu dei muito azar, Dedé. Dedé, eu dei muito azar. Sabe por quê? Porque eu botei dois adeus no meu carrinho de compra, quando eu fui fazer as compras de Kamigawa. Só que eu não comprei, porque eu tinha mais coisas que eu queria comprar. Aí, no dia seguinte, quando eu fui completar o carrinho, eu botei o resto que faltava, eu fui fechar. Não tinha mais. Tinha zerado o estoque de adeus. E eu fiquei... Desesperado. Fulo da vida. Mas, enfim. A galera tudo correndo atrás, né? É. Sakuma, é você, meu querido. Tomas. 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 É você, Tomas. Tô vendo? Eita, abriu. Abriu o babuí lá pra ir, deixa eu fechar. Tão escutando. Tão escutando, perfeitamente, meu lindo. Tão escutando. Pronto. Senão a cachorra vai entrar e vai... Bagunça. Sabe o que eu acho engraçado? Sabe o que eu acho engraçado? É que é uma parada que me deixa puto. Se fosse o Elba falando que esse aluno é ruim, amanhã todos vocês estavam rasgando esse anula. Todos vocês, todos é muita gente, tá, gente? Eu tô generalizando porque eu gosto. Mas se fosse o Elba falando que esse anula é ruim, amanhã tá todo mundo rasgando esse anula, botando fogo, jogando lixo esse anula. Tá ligado? Vocês são fodas, vocês são fodas, mas tudo bem. Deixa quieto. Vai, ô Thomas. Thomas, lindo. Decidindo aqui. Tá decidindo aí. Tudo bem. Decida-se, homem. Eu vou ligar... Quando você decide aqui, eu vou ligar a luz do quarto que tá ficando escuro. Pera aí. Esse cara tem opção de jogo. É, tá com cara que eu acho que eu vou ver se ele é por aqui. E nem venham me dizer que eu tô exagerando ou que eu tô isso, que eu tô aquilo. Porque até hoje, tá atravessado aqui o dia que o Elba fez o vídeo de que mid-range não era arquétipo. E no dia seguinte, tava todo mundo tatuando nas costas, mid-range não é arquétipo. Usando camiseta, mid-range não é arquétipo. E eu tive que ficar um mês ouvindo isso, as pessoas enchendo o meu saco na live que mid-range não era arquétipo. É isso. Só isso que eu quero dizer. Mas enfim. Ah, quem tá? Eita, Hashiminha. Adoro essa carta. Sou apaixonado pela Hashiminha. Linda, Itamagali Vilenevi. Você tá mudo. Acho que você tá tentando falar alguma coisa, mas você tá mudo. O áudio tá péssimo aqui. Quando a gente, quando você fala, quer dizer, quando acontece alguma coisa aí, a gente consegue escutar perfeitamente. Mas você não colocou no push to talk no Discord? Sei. Então, talvez eu não esteja puxando direito. Porque o volume de saída... Ó, deixa que eu canto a bola aqui, ó. Hashiminha é o seguinte. Toda vez que ele conjura a primeira mágica, em cada turno, ele revela a carta topo do Grimorio. Se for uma não-land, com o custo de mana convertido menor do que aquela mágica, ele pode conjurar sem pagar o custo de mana. Agora, se não, ele só coloca a carta revelada na mão. É isso. Ou ele dá um... Tá melhor? Tá, tá. Tamo ouvindo. Só coloca. Tá, tá. É o mesmo? Tamo ouvindo, tamo ouvindo. Uhum. Ok, ela. Vou dar o mais um de novo aqui. E duas ambulâncias. Acho que esse bicho vai não estar. Esse bicho tá com quanto? Nossa. Quanto? Tá dois? Caso... Ele entra com três e tá com mais dois. Tá com cinco, não é isso? Eliu tá com quanto? Com seis. Ah, tá. Beleza. É... Tô tentando bater no Garrouk. Não, não é pra bater no Garrouk, não. Deixa ele... Ah, tá, pô. Claro. Eliu tá com seis, mas não precisa bater nele, não. Tá com cinco? Claro. Ainda? Quatro Vorms seis seis. Quatro? Podia ser mais, mas... Pelo menos os Vorms seis seis não são indestrutíveis, Dedé. É, né? Eu não tô batendo nas pessoas ainda. Entendi. Só no Garrouk. O Garrouk nem é a gente. O Garrouk nem é a gente. Ai, caralho. Meu Deus, eu tô triste agora com esses draws, mano. O cara tá jogando de verde, cara, e não rampa. Eu jogo de branco. Ah, pra outro, ok. É, tô vendo. Tô dando pra comprar... Tô dando pra rampar aqui e você não rampa. É que eu poderia resolver essa mesa, mas... Caraca, eu poderia... Resolvendo essa mesa, você resolveria a sua também? Os meus são indestrutíveis. Entendi, entendi. Ai, ai. Entendi. Bruno, já sabe o que o Zurgo vai fazer quando entrar em campo, né? Até ele entrar. Mas eu acho que eu vou ter que resolver, né? Ai, Deus. Eu vou ter que resolver, não vai dar, não. Ah, tá, eu vou ter que fazer isso, desculpa. Eu vou pagar duas genéricas. Não pode ser você. Pagando uma planície. Mais uma planície. Mais uma ilha. E eu tô dando limpeza temporal. Eu vou devolver uma criatura que eu controlo pra minha mão. E depois eu destruo todas as outras criaturas. Eu tô devolvendo o golem. Daí, ele limpa a mesa aí. Esse rapaz vai morrer. Tá. Esses bichinhos vão ficar. Só que eles vão ficar... 6, 6. Eu vou perder meus bichos e vou comprar uma carta do simulacro solene. Carta do simulacro. Pilota criatura também? O resto é veículo. Ah, eu tô com os veículos aí, Thiago. É, tá bom. Vantagens de ter veículos. Bater 6 no Garruc. 6 no Sakuma. Só em mim. Bater no Thiago também. Ela tá respeitando o veículo aqui, cara. Tô respeitando. Vai que o veículo tem... Só por externo. Cara, mandou o recado. Aí é triste, cara. Mandou o recado. Daí... Segundo a main phase, eu vou pagar... Pago isso. Faço isso. Não faço isso. Bom, eu vou usar aqui. E usar aqui pra deixar o mazo de pé. E eu vou castar a raninha. Vai sobrar duas incolores. Rana Montana. E eu vou passar pro Tigas. Tá, no passe eu vou ativar o... O Shirokai. E aí comprar duas e descartar uma. E aí... Opa, nice. Eu vou descartar esse cara aqui. Que é o que eu tô falando pra vocês. Que eu tô achando que é uma... É uma... É uma roubada nesse deck. Cara, Shrun. Ele é um cara que... Ele foi reprintado recentemente em alguns decks de Commander. E aí ele caiu muito bem. Porque toda vez que você conjura uma aura, um equipamento ou um veículo, você drag o card. Só que o problema desse cara é que nesse deck só tem... É... Veículo. E são 15 veículos. Então, tipo assim, mano... É muito difícil de você... De você aproveitar o Shrun da melhor maneira possível. Então, talvez... E eu vou fazer isso. Eu não tinha me atentado. Mas agora eu vou fazer isso. É... Substituir ele por uma carta que te dê um potencial de draw maior. Tá ligado? Enfim. É... Minha opinião. E aí botei aqui... Aqueles feitiços... Botei aqui a... Instância azul que compra... É... É... Cara... Escolha mais o tempo. Porra... Porra... Vale... Enfim, tem bastante coisa. É... Vou comprar do turno. Vou fazer o terreno do turno. E aí eu vou fazer... Duas mágicas aqui. Eu preciso de seis manas. Um... Dois... Três... Quatro... Cinco... Seis. É isso. Então, vou ficar com duas manas em pé aqui. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou... Fazer também a Hannah. Porque eu adoro essa carta. A minha... Olha só. A minha versão é diferenciada. Né? A minha... Ela... Ela tem tipo... Ah não. Ela tem cabelo preso. Mas eu não sei. Eu gosto de imaginar como se ela tivesse... Side cut, sabe? Mas é só o cabelo preso, né? E aí com as outras três eu vou fazer ela. Ah, mas é essa. Que era pra ser a... Comandante desse deck. Mas que eu acho uma bosta. Então, eu vou fazer Kotori. Pilota prodígio. E agora... Agora sim. Shirokai pode ser pilotado com mais facilidade. Ahn... Então, os bichos estão quanto, The Death? É 6-6? 6-6 indestrutível e a Hannah 1-2 só. Cara, indestrutível. Cara, que bagulho idiota, cara. Ah, cara. É destrutível. Cara, qual é? Eu tenho... Ah, não, Maria. Eu não tenho... Ai, cara. Esses dois bichos da Dede são... Fichas, né? É, fichas isso. Devolver pra mão? São fichas. Hum... Devolver pra mão é Deus, hein? Olha o absurdo, Ian. Bounce é bom. Mas o comandante é um veículo. É, amigo. Mas... Tá escrito aqui, ó. Shirokai... Can be your commander. Então, existem alguns... Deixa eu botar aqui pra você dar uma olhada. Existem algumas cartas que não são criaturas que podem ser comandantes. É... Elas precisam ter essa frase escrita. É... A criatura, né? No caso aqui é o Shirokai. Pode ser seu comandante. Olhei pra luz de novo. Não sei porque eu tô olhando pra lâmpada. Ao invés de olhar pra porcaria da câmera. Mas, enfim. É o caso de alguns Planeswalkers, por exemplo. A gente tem o Teferi. Tem o... Aquele menino. O... É, tem vários. Se eu não me engano, teve duas... É, levas. Não foi? De commanders que eles fizeram que tinham Planeswalkers comandante. Inclusive, eu tenho uma que é a... Aminatou? Aminatou. Sou apaixonado por esse commander. Mas, né? Parei de jogar com esse commander aí por causa daquele safado lá. Daquele artista. Enfim. É... Eu... Eu vou passar. Eu vou passar? Cara, eu não vou passar não. Porque eu acho também que tá rolando uma... Né? Um negócio também meio... Pô, tá, tá. Tá muito coisa. Eu vou pilotar aqui a... O meu Aerial Surveyor. E vou bater na Dedé. Não tem nenhum bicho voador aí, não, Dedé. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Não. Não vou... Tu tem quantos terrenos? Não. Não. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Seis terrenos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Você tem mais. Tem sete. Mas eu vou te bater com ele do mesmo jeito, só pra... Só pra dar três... Tem mais, aí você devolve o terreno. Oi? Devolvo pro baralho, é isso? Embaralho de volta? Embaralho de volta. Ah, tá bom, tá bom. Vai lá, ô, Brunão. É você, meu querido. Opa. Lindy. Lindy, né? Ah, entendi, Caio. Você tá dizendo que o comandante é o veículo, então seria interessante o Shran ficar. Eu ainda acho que não, cara. Eu ainda acho que não, porque... Você concorda comigo que o meu comandante, ele me dá um card draw muito melhor do que o Shran, independente se ele tá na mesa ou não? Porque, cara, a partir do momento que eu tenho o comandante na mesa, eu pago um, compro duas e descarto uma. Então, todo turno eu tô comprando uma carta e ainda tô dando card selection. Então, por exemplo, se eu tenho uma carta que não é muito boa na minha mão, que era o caso do Shran nesse momento, eu jogo ele fora e tenho duas cartas novas na mão, entendeu? Então, eu honestamente não acho que ele fica tão bom nesse deck, não. Acho que dá pra colocar coisa melhor, cara. Sinceramente. Então, eu tô na linha que eu acho que se eu não jogo... Claro que tem recursão, né? Ninguém joga. Tem só, certinho. Caralho, meteu essa? Regra da lei. Eita. Regra da lei é não pode jogar mais de uma mágica por turno, é isso? Isso. Agora que você vai fazer isso, cara? É encantamento isso aí? É. Caralho, é bebê. Olha, é bebê. Isso é encantamento? Ah, tudo bem. Eu vou destruir isso, tá bom. Caralho, rule of law. Me ajuda. Nossa, tá muito mal hoje o Spell Table, gente. Rule of law, encantamento de custo 3. Cada jogador não pode conjurar mais de uma mágica por turno. Eu acho justíssima essa carta, inclusive. Tô aí? Pode ir, pode ir. Já tô jogando devagar mesmo. É isso, concordo. Nossa. Atrasa todo mundo. É isso. Entendi. Tentar burlar isso aí, então. I've been waiting. É, é só jogar no turno dos outros. Aí você joga várias mágicas. É, ainda mais que eu fiquei desvirando tudo, né? Caralho, tadinho do Sakuma, né? Ficou com a mesa ele vazinha. Tá. Vou curtir ela. Só tem que demonstrar técnica de replicação. Ela cria uma ficha que seja uma cópia de uma permanente alvo que eu controlo. Eu posso optar por copiar essa mágica. Se eu fizer isso, o oponente pode copiar também. Só que eu não vou copiar. Ela? Normalmente. Porque, né? Tem umas coisas ali muito roubadas aqui, ó. Mas você pode escolher, pô, um oponente. Não, pô. Escolhe um, é? É, pô. Tem um oponente só, né? Ah, é, pô. Você escolhe um oponente pra copiar essa mágica, você faz ela duas vezes. Beleza, eu pensei que era cada um. Então, vamos lá. Vou curar ela, vou copiar ela. Certo? Vou fazer a cópia da câmara. Ó, se você fizer a cópia dela, eu acho que você vai ter que devolver dois terrenos pra mão. Vai ter que dar bounce. É. Sem problema dele. Acontece, aqui vão ficar três, então. Tá. Aí eu vou escolher o Bruno. Que isso aí, Bruno. Ele socou você, mas no fim das contas te deu uma moral. Ah, eu vou fazer uma cópia do banner aqui, tá? Se elas entrarem, eu vou dar bounce no... Beleza. Copiar aí a dele. Ele copiou o mar do banner. Eu acho que foi isso mesmo, Bob. Acho que foi isso mesmo, 2015 e 2019, né? 2015, eu tava voltando pro Magic e eu não conheci o Commander ainda. E eu não tive a oportunidade de comprar os Commanders de 2015. Eu comecei a comprar e jogar Commander a partir de 2016. E aí, de 2016 pra cá, eu todo ano eu consegui pegar pelo menos um Commander de cada ano. Danadral? Bom. Aqui começa a chover, hein? Tá chovendo aí? Eu vou... Tá chovendo aqui. Aqui também. Três. Mais... Duas planícies. Mas só o ringue não vai dar muito bió, vai desvirar. E eu tô castando o Sun Titan. Quando ele entra, eu volto uma permanente. Com os três, ao menos. Estou devolvendo o rapaz aqui, ó. Do Brave pro campo. Fala, professor. E já que o Thiago tá me batendo de graça aí, eu vou... Eu, cara, tô te batendo três. Olha a lei da equivalência aí, hein? Da... Doze, hein? Você, Thi. Tá. Eu vou... Eu vou pagar uma aqui. Virar o meu Chorikai. Comprar duas, descartar uma carta e fazer um piloto. Ai, não. Droga. Caraca, que carta merda que eu comprei. Cara, eu rodei minha vida. Ai, cara. Ainda ajuda, eu acho. Ainda dá pra... Eu vou descartar aqui uma ilha. E eu vou criar um piloto. E eu vou defender... De cada um desses bichos e um piloto. Beleza. Beleza. E tô passando. Então, estou desvirante. Comprante. E... TROI! Ih, legal esse aqui. Vou fazer o terreno da vez. É o Hangar dos Mecha que eu, sinceramente, não entendo por que que a Wizards of the Coast não colocou esse terreno nesse tech. Isso não faz o menor sentido. É um terreno incomum da coleção de Kamigawa. Ele vira adicionar uma mana incolor ou uma mana de qualquer cor pra conjurar mágica de piloto ou veículo. E ele paga 3, vira o veículo alvo, torna-se uma criatura artefata até o fim do turno. Eu simplesmente não consigo entender por que que essa carta não... Enfim, não... Enfim, é isso. Foda-se. Deixa eu pensar aqui o que eu irei fazer. O que irei fazer... Nossa, tá robótico pra mim. Eu? Será que é chuva? Pra mim, tá. Alô, alô. Tá de boa. Aqui tá de boa. Aqui tá normal também. Ih, eu sou o Discord talvez, hein, Dedé. Eu vou... Sair e voltar pro Discord. Beleza. Cara, só pode fazer uma mágica por turno, né? Então, tem que pensar muito bem qual mágica que eu vou fazer. Se bem que a Dedé virou tudo ali, né? Se bem que ela pode ter um monte de... De... Carta na mão. Pode fazer no seu turno também, né? O quê? Ih, não. Ela desvirou... Ah, ela desvira os artefatos, mano. Ah, não. Ah, não. Esqueci. Pô, tá... Não ri não, cara. Não ri não, cara. Isso aí, né, de Deus, não. Tá estranho ainda pra mim, mas... Colocou os amigos ali, cara. Eu vou... Pagar... Dois aqui. Eu vou fazer... Chip da realidade. Cartinha nova aqui, que eu botei no deck. Não vem no deck, então... Ela... É de Kamigawa. Eu achei essa... Essa é uma das melhores cartas pra Commander da coleção. Custo 2,04. Eu posso olhar o topo do meu Grimori qualquer hora. Se eu quiser olhar agora, por exemplo, eu posso olhar. Acabei de olhar. É... Eita, porra. É... O qual... O bom é que o IDD a gente mora perto. O trovão que troveja lá, troveja aqui também. Você tá ouvindo... Não foi coincidência não, tá, gente? É o mesmo trovão. É... Enquanto ele tiver anexado a uma criatura, eu posso jogar terrenos e conjurar mágicas do topo do meu Grimori. Eu vou, então, pagar 3 aqui. Eu vou anexalo... Anexalo-ei-a... Anexalo-ei-a uma criatura. E aí eu anexalo-ei-erei-a-rana-montana. E aí estarei virando a Cotori, pilotando a Aerial Surveyor e batendo na Dedé. Voando 3. É isso mesmo. Beleza. Dizizizite, dedazinha. Dizizizite, dedazinha. Dedé, Dedé, você... Olha só, Dedé. Com que cara eu sairia na rua se eu atacasse o Sakumo ou o Bruno nesse momento? Olha a mesa dos dois cidadãos. Com que cara eu sairia na rua? Mas aí que tá. Hã? Mas pô, mas pô. Defendi o Brunão já. Limpei a mesa pra nós, que é aquele garru que tava ficando perigoso. Entendeu? E ainda você tem a pachorra de seguir me dando soco na cara. 3 de dano. Você tá me batendo 18, 25, 89. 12, perdi um garru que perigou esse cidadão. Sua hora. Vai, Brunão. Você, Brunão. Brunão. Você, Brunão. Seu artefato, tá? Mas tô de boa aqui. Beleza. Um tap. Tá com quantos cartas na mão, Dedé? Duas, ok. Meu Deus, ok. Deixa eu ver. Ai, Jesus. Esse jogo tá interessante, hein? Esse jogo tá interessante. Cara. Acho que ainda na linha do... Eles não botaram o pessoal que comprou o booster. Vamos atrasar mais, né? 1, 2, 3, 4... Ô, Bob, eu não acho que a pessoa compra a booster. Não sei se em pleno 2022 as pessoas vão comprar booster. Eu vou responder isso aí, Brunão. Caralho, ali, Brunão, cara. Duas azuis... Duas azuis e uma... E uma planície. E tô... Render silent. Eu countero essa magia e você não pode fazer mais spell no turno. Mas ele deu poder mesmo? Sim. Mas era o único counter. Ele deu poder mesmo? Caraca, Dedé. O cara só quer deixar o jogo equilibrado e justo. Isso aí? Pode ir. Eu já não tava batendo nele. Tá justo. Coitado do Bruno, cara. Tá ganhando. Tá ganhando. Tá ganhando. Tá ganhando. É o seguinte. Quero limpar. É isso. Não sei o que você quis dizer não, mas acho que é isso aí mesmo. Tô pagando 5. 5? Aí tem 6, amigo. 5. Mas é porque não dá pra virar. Ah, tá. Isso aí, isso aí. Entendi. Não, sabe que pode deixar uma em pé e virar uma outra aí, né? Aqui. Aí tem um desse aqui em pé. É. Tá bom. Tô conjurando... Super simplificar. O que seria isso? Exila todas as criaturas. O jogador cria uma ficha... Fractal verde e azul. 0, 0. E coloca o número de marcadores igual ao poder das criaturas que ele controlava. Mas exiladas dessa forma. Ah, que bagulho desnecessário. Desnecessário, cara. Não, pera. Tô trabalhando aí. Não, pera. Mas pera, mas pera. É, é isso mesmo. Eu tô pensando aqui. Que bagulho desnecessário. Aí eu... Eita, pela. Fleura. Aí eu olhei pra minha mesa, olhei pra mesa do Dedé. Eu falei... Ah, talvez... Talvez não seja tão desnecessário assim. Pai, porque eu não queria perder minha rana. Vai criar uma ficha que tem o poder total das criaturas que cada um controlava. Não, pera. Vamos lá. É isso mesmo. Calma. É exilie todas as criaturas. Cada jogador cria uma ficha de criatura fractal verde azul 00. Coloca nela o número de marcadores igual ao poder total das criaturas que ele controlava e que foram... Não, que cada um controlava. Ah, Dedé vai botar um fractal 1000 barra 2000, né? É, eu tô calculando isso. É, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Isso aqui. Agora, eu só espero que ninguém... No próximo turno. Porra, cara. Eu queria muito voltar o meu... Agora, você chamou pra xinxa aqui, porque eu tô bolada. Deixa eu só pensar se eu vou ativar a rana rapidinho. 20... Só posso... 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Tá, 22. Então, vou fechar... Não sei por fazer uma jogada tão boa. Eu vou perder 3 de poder só. Vou botar um fractal 3 de 3. Vou fazer uma maldade agora. Que caralho. O efeito dessa carta aqui, o segundo efeito. Exile este card de seu cemitério. Crie uma ficha. Ela conta como conjurar a mágica. Não, é habilidade. Não, não. Isso é habilidade. Você tem que pagar e ir lá do cemitério. Isso. Perfeito. Eu tô com um boneco feio aqui que tá... Cara, esqueci de pegar... Ai... Meus dados. Essa piscina tá cheia de dados. Sim. Posso ir? É verdade. Ah... Protejam, por favor. Cara, mas você me deu um bicho gigante. É isso? É o quê? Tá. Ele me deu um bichão gigante. É, ele te deu um bicho gigante e não tem nada pra se defender. Ah, não. Pera aí. Isso é porque não é um artefato, não atropela, né? Isso é gigante. Então, é porque tu tá com 28 de vida. Ela tem o bicho 22 barra 22. É, então. Caralho. Então. Eu vou dar meu draw. Dar meu draw. Ah, mas esse bicho, ele é... É. Ele não, não. Ele é um fractal. Então não é indestrutível, né? Pelo menos é isso. Não, é. Pelo menos é isso. Isso que eu pedi. Eu tô baixando... É, ponte, mar cortante. Ele também é um artefato. Ele entra virado. E gera... Uma branca ou uma azulzinha. Daí eu vou pagar... Três aqui. Três aqui. Mais... Cinco... Cinco... Seis... Cinco... Seis... Sete... 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 Não. Não, melhor não. Melhor não. Melhor não. Tá, pra Hannah preciso pagar seis. Seis? Não, cinco, tá? Três aqui. E uma de cada cor, então. Beleza, vai ser isso. Tô recastando a Hannah. Eu peguei emprestado o Fantinho, lá do trabalho. Peguei emprestado, o outro tava muito feio. Tô batendo 22, 22 no saco. Fog. Cadê aquela fog agora, saco? Alô, Thomas? Seis... Seis de vida é muita vida, Thomas. Acredita. É muita vida. Ih... E eu passei. No passe, eu vou fazer o... Shirokai brilhar. Ui... Comprar duas, descartar uma e fazer um pilotinho. Eeeeee... Tá, lelê. Tá, vou descartar aqui o Plans. Fazer o... Xenji entra no robô. E vou desvirar. Vou desvirar. Ahn... Draw do turno. Thiago desviando de todos os globais. É, é pra isso que serve os vehículos. Vehicles. 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 É para isso que serve as vehículos. Eu vou pagar 3 aqui. Vou anexar o chip da realidade no... Espírito. O que não é o espírito, é um... Aquele negócio lá. Se não, fractal. Vou olhar o topo. Tadadã. Nó... Nó. Tã, tão, 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 tão. 1, 2, 3, 4. Pô, aí ficou legal. Aí ficou legal. Aí ficou legal, mané. Mané. Eu vou... Tripular... Aerial, In The Sky e DDA. Vou visitar aí. Três de dano. Tá. Três de dano. Três de dano. E... Tô passando. Não, pera. Tô passando não. Tô passando não. Não posso passar porque eu tenho oito cartas na mão. Enquanto descarta eu vou logo no passe. Quebrando a passagem infinita aqui. Ah, beleza. Beleza. Claro, meu anjo. Cara. Eu acho que eu vou descartar esse cara aqui. Tá de criatura. Orveículo. Vou descartar esse cara aqui. Imperial Recovery Unit. É um veículo. Três de quatro. Quando ele ataca, eu devolvo uma criatura ou veículo com custo de mana dois ou menos do meu cemitério pra minha mão. Cara, esse deck é bem legal de... Ele tem uma recursãozinha de cemitério maneiro. Tô com sete cartinhas agora. Posso ir? É o Vice. Peguei dois penta nisso com a passagem infinita. Drone. Planície. E vamos de... Zurgo, né? Aê! Chegou o famoso. Branca e vermelha. Duas é uma planície. E um dos Mardo Banner. Por favor, não me manda. Por favor, não me manda. Caralho, muito bom. Últimas palavras. Por favor, não me manda. Deixa eu ver. Quem tem blocker aí? Eu e Dedé. Que é... Quanto, 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 quanto? Eu tenho três três. Tá, vai... Não, vai sete e na Dedé. É, Dedé. Tá, eu vou defender com a Hanna. Show. Morreu? Então, ela tá faltando. Morreu, né? Morreu, morreu. Pô, tô a Hanna montando pra levar o tapão. Ganhou um marcador, mas mais um. Uhum. É isso. Estou a passar. Passa. No pagodinho da amarelinha. Seguindo. Tem vulnerabilidade aqui da Naga. Caralho, tá chovendo muito, 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 muito. Nis da A7. Muito. Da A7. E eu exilo ela do meu espiritério. Mas dispassão é muito. Eu crio uma ficha que é ela. Eu também. O cara que agride uma pessoa que tem um 22, 22. Eita, não entendi, mano. Eu não tinha me ligado nisso, não, cara. O cara que agride uma pessoa com um bicho 22 barra 22. Sem deixar alguém pela mesa. Tá meio que pedindo pra morrer. Eu tô pegando ela e eu vou comprar carta igual ao poder. Gente, tá piscando muito a luz aqui em casa. Eu tenho o no break, assim. Mas já sabem que se aconteceu alguma coisa, se a live parar do nada ou se eu sumir aqui da mesa, você já sabe o que aconteceu, né, gente? Tá chovendo muito. Se eu sumir também. É. Ele é um defensor 0 barra 2. Toda vez que ele sofrer dano, eu crio uma quantidade equivalente de ficha de inseto. Pô, esse é bom pra defender aquele 22 ali, né? É, agora foi um defezinho aí. Pode ir. Pode ir. Vocês estão esquecendo da carta da minha mão. Vixi. Vixi. É o combo, certeza. É, eu vou dar meu draw. Está com 7 na mão? Vou com 8. Caraca. É o compras? Comprou. Rodei meu draw já. Eu vou pagar... Hum... Eu tô pensando se eu faço você. Ah, é. Ele comprou. Não, mas ele tem que descartar 2, pô. Ele comprou 4, mas descarta 2, pô. Ah, é, descarta 2, né? Comprou... Dudu descartou! Safada! Caralho! Aí todo mundo faz. Aí todo mundo faz, Tomás. Pô, mano. O maluco, quando ela tem 8 na mão, caralho, tá com carta pra caralho na mão, né? Aí... Pô, é, comprou 4, mas comprou 4, mas tem que descartar 2, né? Ai, caralho. Tá, viu? Nem precisava descartar aquela carta lá. Ela foi do mesmo jeito, ela tá no terreno. Vamos lá. Qual foi mal? Desculpa, aí. Eu tô pagando... Deixa eu deixar esses dois juntos. 5. 5. Ah... 6. 6. 6. E 7. Eita, pleura. 7. Eu tô dando golem meteórico no seu encantamento, Bruno. Ah! Ela quer fazer várias magiquetas por toda essa fase. Resolveu. Já tá falecido. Resolveu. Daí, eu tô pagando... 3 aqui. Tendo uma planície. Pra castar prisão fantasmagórica. Hum, boa. Pra me bater, tem que pagar 2. Era a última na mão? Ah, sim. E eu tô batendo 22, 22 no Bruno. Que me... É isso. 36 minutos. E eu tô passando pro Thiago. No passe, eu vou pagar 4 aqui. Uma branca, uma azul e duas genéricas. E eu vou conjurar uma mágica do topo do meu grimório com o Reality Ship. Que é o Raph Kapashen Shipsmage. Ele é 3-3 voar. E tem flash. E eu posso conjurar mais que existe... Posso conjurar mágicas históricas como se tivesse em flash. Ou seja, artefato, criaturas lendárias e sagas. E aí, eu vou aproveitar pra ativar a habilidade do Shurikai. Comprar 2 e descartar 1. Comprei 2 aqui. E descartei... Uma Island. Agora eu vou desvirar a Galeration. Comprar turno. Vou fazer a mana do turno. Ah, eu fiz o piloto. Posso esquecer disso, senão que isso aqui é importantíssimo. Eu sou burro, né? Eu fiz essa mana. Se tiver um terreno do topo, eu vou me fuder. Graças a Deus não terreno. Tá bom. Engraçado. Engraçado. Engraçado! Eu vou fazer... Pode fazer quantas mágicas quiser agora, né? Agora pode. Agora pode. Você é um lindo. Do... Vamos lá. Eu vou fazer a... Com H4 aqui. Eu vou fazer a Contra Mestra da Olho Morto. Essa é uma cartinha que não vem nesse deck. É uma carta incomum de Ixalan. Ela é uma 2x2. Quando ela entra em campo de batalha, eu posso procurar um card de equipamento ou veículo no meu Grimório, revelá-lo e colocá-lo na minha mão e depois embaralhar o meu Grimório. Então, galera, o veículo que eu vou escolher é o Parelion 2. Ele é um veículo de custo 8, 5x5, voar, iniciativa e vigilância. E aí, toda vez que ele ataca, eu criei dois anjos 4x4 com voar e vigilância que também estão atacando. Ou seja, dois anjos serra, tá? Eu vou botar ele na minha mão. Vou embaralhar. Oi, caralho. Estou tentando, né? Ai, se o jogo permitir... Se o meu deck permitir... Eu vou embaralhar. 1, 2, 3, 4, 5, 1... Ah, tenho 6 mana. Tá, não consigo fazer ele agora. Enfilement. Não consigo fazer ele agora. Então, eu vou aqui coisar. Vou olhar o topo com a habilidade do Shift da realidade. Tá, ok. Tá, beleza. Eu tenho 4 cartas na mão. 8 cartas na mão. E eu tenho... 4 aqui. Tá. O que eu quero fazer? Se eu quero fazer alguma coisa ou não. Acho que eu não quero fazer nada, não. Acho que eu só vou descartar uma carta. Eu tô indo pro descart... Não, pera. Eu não ataquei, né? Eu não ataquei. Eu não ataquei. Então, eu vou tripular o Aerial Surveyor com a Contra Mestre do Olho Morto. E vou... Qual que é esse bicho que entrou na mesa aí, Dedé? É o Golem 3-3. Ah, é verdade. Eu vou bater na Dedé com dois bichos voando. Um é 3-4, outro é 3-3. 6 de dano. Caramba, Thiago. Vai bater 22 aqui em mim? Olha o companheiro ali batendo. 4, 5, 6. Destinadamente. Eu tô batendo... Eu tava batendo de 3 em 3. Agora que eu comecei a bater 6, amigo. Tu bateu logo 7. E eu vou... Mas eu mamassou em mim, né? Eu vou pro Descartes Fez, hein, guys? Alguma... Alguma resposta? Alguma coisa? Não? Eu tenho uma sugestão. Pode descartar o... O que você buscou. O Parelho. Não. Eu vou descartar o Research Chief. É o... Ah, peraí, Thiago. Você tem que pagar... Você tem que pagar... Dois. Dois pra cada coisinha. Ou quatro. Porra, aí tu me avisa isso agora, cara. Aí me fode. Ah, eu só lembrei agora. Aí me fode. Ah, você quis bater em mim? Eu não quero bater mais, não. Tá bom, eu vou pagar quatro. Então, eu vou reparar minhas vidas aí. Peraí, deixa eu pensar. Peraí. Eu vou pagar quatro, é isso. Paguei quatro. Beleza. Quem não morre não vê Deus. É isso. Vai lá... Ah, não. Tem que descartar. Ah, já descartei. Vai lá, o Brunão. Beleza. One tap. Draw. Time of Explains. Aí. Aí, aí, aí. Vamos de dois. Três. Quatro. Um, dois, dois, três, quatro. Seis, né? Isso. Deadly Tempest. Destrói todas as criaturas. Cada jogador perde vida igual ao número de criaturas destruídas dessa forma. Pra que isso, cara? Pra tirar o 22-22 da mesa, pô. Aproveitar que ele não ainda destruiu. É verdade. Faz sentido. Ah, cara. E tira o piloto de quebra. Pelo menos as criaturas, cara. Aqui, cara. Meu Deus. Cada jogador toma dano. Igual ao número de criaturas que peito desse jeito. Dois, três, quatro, cinco. O que foi destruído no total. Each player loses life equal the number of creatures that control her. Deixa eu ver se pega aí. É, você vai perder dois de vida. É, que aquele jogador, se eu não me lembro. É, que aquele jogador controla. É. Caralho, isso é bom isso. Custa quanto? Seis. Tá. É, seis manos. Justo. Seis manos, é. Justo. Seis é bastante. Tá, eu tô perdendo quatro de vida. Ih, só como... Só como dropar. Vou a 36. Ih, bota esses dois carinhas aqui no cemitério. Ah, eu não queria perder o meu... Meu Rafa Capachem. Nem usei ele. Aí... Agora vai pra fase de combate. Eu tenho que atacar? Tem que. Eu tenho que? O Zugo tem que? Tem que. É... Tu pode atacar o Tiago. Posso. Posso atacar o Tiago, que tá com mais vida. Ele não consegue nem tripular. Vamos tentar balancear a vida, Tiago. Oito. Tomei oito, pô. Vou a vinte e oito. Acho que eu tenho medo, só porque é oito de comandante. É isso. E é isso. Pelo menos agora, Dedé, eu acho. Para de ficar falando aí, porque eu... Ah, não sei o que, sei o que lá. Não, porque você só tá virando em mim, né? Se tu mudar o alvo, até... Pô, mas... Caraca, Dedé, mas eu não tenho cara de pau de bater no Sakumo, nem no Bruno, tadinho. O Bruno começou a jogar agora, faz dois turnos. E o Sakumo, coitado, tá respirando por aparelhos, tadinho. Olha lá, tá falando e respirando pros aparelhos, aparelhos, daí tudo caindo lá também, ó. Tadinho. Coitado, menino. Minha vida também só tá caindo aqui, ó. Até aí. Às vezes é bom cortar o sofrimento, né? Às vezes é. Pô, queria fazer esse aparelho no Pássima, né? Mas eu vou ter que fazer ele no... Na mão mesmo, no braço. Você tem flash? Tinha, né? Com o Rafa Capachem. Ah, tá. Você fez o favor de matá-lo. Porque eu também fui burro, né? Porque eu fui atacar Dedé ali. Não é que eu fui burro, é que eu fiquei pensando. Ah, já estamos aí com mais mora de joguinho. Vamos tentar... Vamos tentar deixar as coisas um pouquinho mais, né? Já comprou, Tomás? Sim, comprou. Tomás, ele tem muitas opções e ele não sabe o que fazer. Não, na verdade... É, uma dúvida. Se eu fizer uma cópia do bicho meteórico ali, o efeito dele triga quando entra? Triga. Triga. Será que ele vai fazer isso? É isso que a gente está pensando? Então, só que todos os meus artefatos são indestrutíveis. Alguns artefatos aqui são indestrutíveis. Inclusive, o que dá indestrutível para os indestrutíveis. Caralho, isso é muito errado, Valé. Os artefatos são indestrutíveis. Não sei o que vocês vão fazer aí, mas boa sorte. Boa. Isso é muito errado. Tiago, tem balsas nesse teu deck aí? Não, não... Não tem, não tem. Não tem. Não tem balsas. Vai ser o meu movimento desesperado. Tendo nove aqui. Seu movimento desesperado? Eita pleura. Nove. É para conjurar, rito de reforçado, quatro, e reforçar cinco. É... É uma ficha de criatura, da criatura-alvo. Se tivesse sido reforçado, em vez disso, eu crio cinco fichas. Quê? Caralho, quê? 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 Vou meter um golem. Cinco meteu um golem. Ah, cara... Peraí, o meteu um golem é de tronha permanente. Qualquer permanente? Não terreno. Qualquer permanente. Ah, não terreno. Não seja terreninho. Ah, porra. Eu ia sugerir a maldade. Caralho, esse meteu um golem, cara. E aí, vai destruir cinco alvos ali. Pô, esse bagulho dá em qualquer alvo, qualquer bicho da mesa? Qualquer coisa. Menos terreno. O comandante do Bruno morre? É, morre. Não é meu turno, então ele não é indestrutível. Bruno, coitado. Tem o... Esse bicho ali que voa do Thiago. Não é o bicho voa dele. Ele não é nem bicho, cara. Eles são dois equipamentos, veículos. É, mas ele vai me matar. Esse aqui vai morrer? É o que voa. Tá. Tem alguma coisa que vai ser o Dedek? Pode ser destruído aí? Uh... Prisão fora de cidade de Magória que é legal, hein? Pronto, a prisão aí vai demora. Eu posso trazer com a Hannah de volta. Meu Deus. Cara, é bom que ela avisa o plano. É aquele vilão, tá ligado? Que tipo... É lógico. Olha, se eu fosse você, dando uma dica aqui da Tia, eu destruiria aquele chip de realidade ali, viu? Sim, sim, vai ser o chip. Pode até deixar o bicho grande ali, mas o chip... Destruiria o chip. Qual é esse... Vou olhar o topo pela última vez. Esse coisa aí que tá embaixo da torre do comando do Bruno. É ok, isso aí. É uma pedra de mana e que se eu pago 4 vira, eu posso comprar um card. E todo jogador que tiver também um bom desordenamento compra um card. Aquilo ali do lado dele. É... É... Cratura equipada, mais um, mais dois. Dois pra equipar. Então vai ser o comandante do Tiago. Caralho, Mato. Destruiu três bagulho meu mesmo, é isso? Mato, eu não posso destruir. Tem mais um alvo. Ah, não. Eu vou responder, pô. Eu vou pagar aqui um, virar ele e ativar a habilidade dele. Comprar dois e descartar uma. Foi. Três, quatro. Foi, foi cinco. Um, dois, três, quatro. É isso. Vou botar só. Eu vou... Descartar... Organic Extinction, que é outra carta que eu acho que eu vou tirar desse deck depois. Ela é um custo 10. Destrói todos os non-artifact creatures. Retourism. Peraí, peraí. O... Virado. Se eu virar ele, eu posso colocar um marcador em uma criatura verde. Cada criatura verde que entrou no... Só que eles são incolores. Não, mas ele entra virado também. Posso ir? Tá, tô virando aqui as paradas. Vou dar um draw, que eu espero que seja um draw que der draws. Um draw que der draws. É. É um draw que der draws? É, não foi. Não. É um rolê bem triste, na real. Meu Deus, que que é isso que ele tá desenhando? Meu Deus, que que é isso que ele tá desenhando? Meu Deus. Jesus Cristo. Oh, oh, oh. Jesus Cristo. Que medo, gente. Ai, meu Deus, meu coração parou por um segundo. Ai, ai. Albano, Albano. Ok, ok. Acima. Ok. Beleza. Ah, até fiquei sem fala aqui agora. Eu vou... Eu vou apagar... Três... Cinco... Deixa eu contar aqui nos bagulhos. Cinco mana. Preciso de sete, tá. Preciso de uma azul. Cinco, seis... E uma planilha. Tá, beleza. Sete pra fazer a hana. Nossa, tá começando a ficar pesada essa menina aqui, né? Daí eu vou apagar... Uma azul... Outra azul... Para de voar, gente. Com três aqui, eu tô fazendo o servo Brunida. É o Brunida que você paga dois, sacrifica ele e busca dois terrenos, é isso? Uhum. Depois eu embaralho no Scrimorio. Inclusive... Deixa eu parar mais tarde isso. Eu vou bater três no Thiago. Ai, ai. É o Thomas. É o Recebes. Daí eu vou passar. Tá. Eu vou digirar aqui. De virar meus... Na manutenção. Comprar. Uhum... Interesting... Interesting... Uhum... Why you tricky travel like this? Why were we able... Eu posso pagar oito e fazer isso e mais nada? Ou posso pagar sete? E ver o que acontece? Deixa eu ver. É. Se eu pagar sete e ver o que acontece, eu não preciso descartar nada. Cara, eu vou... Eu vou fazer isso aqui agora, porque eu acho que... Se eu fizer isso aqui depois pode dar ruim. Então eu vou pagar... Um... Dois... Três... Quatro... Manas brancas. Quatro... Cinco, seis, sete. Pagando sete. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. E conjurar uma das cartas que eu abri no meu pré-release. Que é... Restauração brilhante. Eu devolvo todos os cards de artefato e encantamento do cemitério para o campo de batalha. Se alguém falar que vai counterar aí... Vai perder o respeito. A hora é agora. É agora? It's now? Infelizmente não. Só era o cartão na mão. Volta o ship. Volta o Arial. Volta o Research Sheath. Sheath. Volta o Imperial. Cara, tem vários Imperiais ali. Simulacro Solene. Mestre do Eterio. E é isso. São seis cartinhas só. São dois veículos. Inclusive eu queria comprar isso aí para pôr no deck. E aqui eu vou... Colocar... Uma Basic Land no campo de batalha tapada. Vamos lá. Laracinha tapada. É... E aí com mais... Três manas que me sobraram. Um... Mais três manas que me sobraram. Eu vou pagar três... E vou fazer o... Caralho, e agora? Qual dos dois eu faço? Vou fazer o... Cara... Peace Walker Colossus. É um... Veículo também. 6-6. Tripular 4. Eu pago dois. Uma qualquer e uma branca. E outro veículo que eu controlo vira um artefato... Uma criatura artefato até o final do turno. E é isso, time. É isso. Reconstrução aqui como? Poderosa. Vai lá, Brunão. Eres tu, mi friendo. O Thiagão. Ah, o... Não. O... No passe, só quebrei isso aqui, tá? O Terramófico. Ah, tá bom. É... Só uma dúvida. Hum... Você tá pensando em vir em mim? Sim. Eu não, cara. Eu só ataquei uma pessoa esse jogo todo, cara. Vamos continuar assim por um tempo? Talvez, assim? Tudo bem. Acho que ficaria legal? Tudo bem, tudo bem. Tá bom. E admite ainda que eu ataquei uma pessoa. Não, eu só falei a verdade, Dedé. Eu só falei a verdade. Eu só ataquei uma pessoa o jogo todo. Só falei a verdade. Deu uma tap. Tram. Eu distribuindo amor aqui. Amor. Isso aqui. Cê só com o menino sacubo com o bicho 2222. Tira virado. Vou ter que pagar um pra isso aqui. Me deram o bicho 2222. Ai, caralho. Pagar. Ih. Deixa eu ver se aqui tá quanto mesmo. Cinco, seis, sete, né? Dá pra ir. Dá pra ir? Mas eu vou passar a fase de combate. Vou pra minha segunda principal. E vou castar pra não ter que atacar, né? Ó, esse jogador é inteligente. Cinco, seis. Se joga com o livro de regra debaixo do braço. Zurgo. Ih, é isso aí. Estou a passar. Está a passar? Saírem? Ora, pois. Parece que esteja pra sair, então. Sacou uma quatro de vida. Quatro de vida e um sonho. Estou ligando. Para conjugar. Estou ligando. Estou ligando. Ela entra. Criatura com o marcador. Mais um, mais um. Eu compro uma carta. Cada criatura com o marcador. Mais um. Tem a trope lá. Ela tem a... Eita. Zeganinha. Todas as criaturas ou as criaturas que você controla? Cada criatura com o marcador mais um. Eita. Aqui tu controla. Aqui. Each creature you control. Plus uma coisa. Mais trample. Eu não sei, né? Vai saber. Vai saber. A Wizards é meio doida. É, o Fraxius ajudava a Fraxius, né? No geral. É. Tá. Beleza. Tu vai passar, Samuco? Vai fazer alguma coisa? Poder. Ele tá ali se segurando. Eu não vou pagar com o três aqui. Não, porque é de cada coisa. Eu tenho que pagar depois. Eu vou pagar com esses três aqui. Vou sacrificar esse moço. E eu vou pegar dois terrenos. Nossa, que bom. Porque eu preciso embaralhar isso aqui direito. Uma planície. Caraca, as melhores coisas estão no fundo da época. É isso que é absurdo. Cadê a outra planície? Eu sei que eu tenho poucas, mas cadê? Cara, tá no momento que eu tô com medo de deixar o Sakumo voltar pro jogo, cara. Por quê? Eu só quero me defender. Porrada que eu vou. Então, ele tá conseguindo voltar, né? Tipo, a real é... Então, é esse o meu medo, tá ligado? Olha, se não é isso aqui pra eu me defender... Ahn... Ih... E vamos lá. Pra minha mão, eu vou desvirar minhas coisas. Aqui, pá. Dá meu draw. Ok, bom. Bom. Bem bom. Falta só mais uma carta. Tá tapado, Thiago? Tá tapado o Sakumo? Pode fazer, não tem counter, não. Tem counter, não? Não tá. O único counter eu tirei, acho que era ruim. Eu vou baixar, finalmente, uma... Uma planície. Agora, este terreno gera branco também. Graças a Deus. Então, eu vou botar você junto com os terrenos que geram coisas de várias cores. Daí, eu vou... O que eu vou fazer? Eu vou usar... A habilidade da Hanna. Ela vai fazer outra coisa, mas eu vou usar a habilidade da Hanna. Apagar... Você... 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 Vai sobrar duas... Ok. Vou virar ela. Eu vou devolver o servo brunido pra minha mão. Tá. Daí, com as duas aqui, mais duas daqui, são quatro. Mais uma daqui, são cinco. Cinco. Certo? Certo. Com cinco, eu tô baixando Forsake e Monument. As criaturas em colores que eu controlo, tem mais dois, mais dois. As permanentes que eu... Que eu viro pra gerar em color, geram uma a mais. E eu ganho dois de vida pra cada spell sem cor que eu fizer. Ok. Beleza? Beleza. Daí, eu tô pagando... Três aqui. Tô pagando três aqui. Pra fazer o servinha e ganhar dois de vida. Ok. Esse aqui tá cinco, cinco. Esse aqui tá quatro, quatro, indestrutível. Eu preciso só começar a dar draw agora. E eu tô... Passando. Passou, passou, passou o avião. E nele tava escrito que o bagulho tá ficando feio. É, a compra do turno. Vou olhar do topo com a habilidade do Reality Ship. Três. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, seis, oito, oito. Eu vou pagar três aqui. Vou fazer Sai, mestre topterista. Ele é um barra quatro. É desse moço que eu preciso. Ah, é? Toda vez que eu conjurar um artefato, eu crio um topter, um barra um, com voar. E aí eu vou pagar oito. E eu vou fazer o Parálion 2. E aí eu vou criar um topter. Eu posso pagar dois, sacrificar dois top... Dois artefatos e comprar uma carta. E... Tem uma dúvida. Uma dúvida, pode falar. Giro. Oi? Eu coloco o marcador, essa carta aqui. Eu viro ela, coloco o marcador mais um mais um em cada criatura verde que entrou no campo de batalha nesse turno. Aham. Quando eu ativei o efeito dela, eu ativei assim. Aham. E a direita... Só que essa daqui também entrou. Ela vai entrar. Não, mas ela ativou depois. Tu ativou antes? Entrou depois. Tem dois problemas. Não, porque você ativou antes. Não, e tem... Não, ela essa dúvida. Porque, tipo, ela entrou no campo de batalha nesse turno. Aí não especificou. É, porque quando você ativa ela, a Zegana não tinha entrado, entendeu? Só que o problema é, se você ativa ela depois, a Zegana não compraria... Foi por isso que eu fiz o... É, exato. Mas eu tenho essa dúvida ainda. Exato. Você jogou certo no meu ponto de vista. Eu vou pro combate. Eu vou tripular o... O Aerial Surveyor com o Sai e o Tóptero. Vou pular ele aqui. Eu vou bater na DDA com dois bichos voar. O Aerial Surveyor tá com quatro cindas. Caraca, Tina. Tá quatro cinco... Oi? Não, eu pensei que ela tava com a outra carta lá que... Não, e o Research Chief tá quatro quatro. Só que o Research Chief diz que toda vez que um artefato que eu controlo causa dano de combate a um jogador, eu compro uma carta. Então, eu tô batendo oito e... E aí, comprando duas cartas. Resolves? Não foi, né? A voz de tristeza dela. Comprei duas aqui. Vou fazer o terreno do turno. Uma Planis. E eu vou passar pro meu querido Brudão! Beleza. Então, eu tô dando um tap aqui. Drone. Caramba. É foda. É isso aqui... Tá foda aí, Brun? Deixa eu ver, né? Vai entrar virado. É isso aí, né? É porque... Cala esse mago. Deixa eu dar uma olhada. Ô, Caio. Fala. Aquele bagulho daço negra ali quebrou meu... Quebrou meu... Pô, quebrou todo mundo, né, amigo? Não vai me... Ah, mas teu carinha também fica indestrutível. Tá tranquila. Não, mas ele fica indestrutível no meu turno só. Eu tô com medo do Tiago. Vocês que não estão enxergando as coisas. Não, vamos pro combate. Na peraí, antes disso, deixa eu só equipar aquilo ali. Tá. Vai... 8. Esse bicho é tudo indestrutível, né, Dudé? Aham. Tu tem algum bloc aí, Thiago, que não se importa te perder? Tenho o simulac Solene. Então, vamos lá. 8.3... Não, 8.4, quer dizer. Que ideia, dá draw. Eu só quero o marcadorzinho mesmo. Tu dá o draw, tenta achar alguma coisa pra tirar aquele negócio de arço negra dali. Cadê isso, Thiago? Ele destruiu um bicho, ele ganhou o marcador. Eu vou apagar 1, 2, 3, 4. Virar esse aqui e dar um draw. Respondendo a pergunta do Caio, é... Eu acho que é uma carta interessante, Caio, a classe Mago, mas eu não acho que ela seja uma carta, assim, super sinérgica com o meu baralho, tá ligado? Mas eu acho uma carta interessante, sim. E eu tô passando. Tá. O que é isso, gente? Desculpa. É que a Mari mostrou um meme aqui. É que a Mari mostrou um meme aqui. Muito bom. Alguém colocou na mesma última imagem a frase Putin has no idea what's coming. Só que Putin has ficou colado. Quando você escreve Putin e has um do lado do outro... Ficou... Putin vai derrubar... Parece que vai derrubar... Parece que vai derrubar... Tá, ok. Ok, ok, ok. Ok. Muito bom. Ok, ok, ok. Ok, ok, ok. Ok, 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 ok. Ok, ok. 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 Porque, assim, né? Tá chegando o momento, viu? Exila o lingote lá, pô. Cara... Exila o negócio do aço lá, dá um... Alguém, por favor. Não, pô, se exilar o lingote, dá pra gente conseguir destruir as outras coisas, entendeu? Mas, assim, esse pra mim não é o problema. Porque, tipo assim, enquanto a Dedé não comprar o bagulho que ela comba, saca? Ou que, tipo, sei lá, faz um bagulho muito bizarro. Então, pra mim tá tranquilo, porque ela não tem nada que voa também, entendeu? Então, tipo, ela não me bloqueia, por exemplo. Mas é porque, tipo assim, eu só bato com um, né? É, por enquanto. Eu bato com um e vou matando um. O que que é isso, amigo? Pra cada criatura que seus oponentes controlam, crie uma ficha de criatura besta verde 4 barra 4. Cada uma daquelas criaturas luta com uma criatura de... Pra que é isso, cara? Ou seja, eu vou criar... Pra que é isso, cara? Vou brudir. Caralho, tá vendo? Aí eu falo, aí eu falo, tá vendo? Eu não quero matar o cara. O cara tá zarelhando o jogo, cara. Aí fica difícil. Eu só tenho isso pra fazer, pô. Mas, ó, mas, ó, seja esperto, Sakomoto. Faz isso, vira o seu terreninho, deixa ele 5-5 e faz a festa. Só isso. Eu tenho 3. 1. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 criaturas. 9. O dobro, 18, né? Tá preula. É, deixa o rapaz aí do verde. 6. Deixa eu fazer algo antes de eu morrer, pelo menos. Justo, justo. Justo. Vai lá, Sakomoto. E aí, é... O... Vira... Elas estão 5-5, né? 18. 5-5, né? Cada uma delas vai lutar com uma estrutura diferente dos controles. Uhum. Aí, no caso, eu escolho... Não, não faz diferença. É, você tem que dar os alvos, bonitinho. Porque vai ser... Bom, a Hannah vai morrer, vai falecer. A Hannah vai morrer pra um só, né? A Hannah... O golem também morre, não morre. Não, ele é indestrutível. Aquilo ali também é indestrutível. Aí, o do... O Zugo vai morrer. Ué, ele tá com quanto de resistência? 4. Isso. É, estão 5, 5. Não, mas ele morre também. Os bichos estão 5-5. Ah, morre também, é 5. É. Mas, peraí, peraí. Vai morrer um meu, né? Isso. Eu tenho um bicho aqui que vai matar o teu também. Eu tenho um bicho que ele tá... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ele tá 8 barra 8. Só que como você vai causar 5 de dano nele e vão morrer 3 bichos meus, ele vai ficar 5-5. Com os 5 de dano ele vai morrer também. Mas, assim, alguns bichos seus morrem, né? Tipo... Todos. Pelo menos um daqui morre. Como assim? Não, porque lutou. Os bichinhos se que lutou ali. As bestas morreram todos? É. Duas. Uma minha, uma que lutou com o Zugo, uma que lutou com o bicho do Thiago, 8-8. É. Duas morreram. Aí... Não, mas o... O golem tá 5-5 aqui. Ah, tá. Então morreram 3. Então morreram 3. Dedé, eu acho que pela primeira vez no jogo eu não vou te atacar. Valeu, Rafael. Tamo junto. Obrigado pelo follow. É, né? Se bater no saco... Peraí, 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 peraí. Ó, temos aqui um coisa aqui no chat onde não dá pra botar os marcadores. Antes da luta. É, porque... É, eu tava... Assim que elas entram, cada uma delas vai lutar. Aí não tem que obter resposta porque... É, é. Então meu bicho tá ficando vivo, então. O Zugo tá ficando vivo. É isso. Meu Deus. Volta, né? Aí, ó. Mas aí tá dizendo o seguinte. Cada uma daquelas bestas luta com... Ah, mas são duas lutas, né? É, ele tem mais besta... É, ele tem mais de uma besta. Dá pra matar a Nioh aí. Ele fez 18 bestas? Agora, peraí. É... Existe um de duas pra contar o... Tá, mas aí, cara... Mas assim... As outras bestas não foram criadas pelo coisa. Foram criadas pela Drill. Mesmo assim, elas lutam? É, você vai perder duas aqui. Duas por exemplo. Duas ali, mais duas ali. Você vai perder seis. E aí, você vai perder seis. Daí agora você pode botar o marcador. É, agora eu vou colocar... Colocar quatro. Que ele entrar no campo de batalha ou atacar, devolvo o card de criatura alvo sem habilidade do cemitério para a mão. Eu não tenho. As criaturas sem habilidades, no caso as minhas fichas, recebem mais um, mais um. Eu percebi agora que eu devia ter feito isso antes. Que elas causam dano como se tivésseis sendo bloqueadas. Não, nem eu, sei lá. Enfim. Seja alguma coisa que tá boa. Peraí. Vou passar ainda... Mais um inscrito no nosso canalzinho. Muito obrigado, Calvin. Tô batendo no cemitério. Tô batendo no cemitério. Em quem? Batendo em quem? Tá batendo em quem? Aonde? Dedé. 5. Tá, eu vou bloquear... Ahn... Pera, quanto? Pera, custou três. Quinze de poder. Não, que eu não tô ouvindo. Quinze. Cinco, três, três. No total, cada um? Tá. Cada um é três, três. São cinco. Tá, eu vou... Tá, eu vou levar nove então, porque eu vou bloquear neles. Dois morre meio, né? Um, dois, três... Ahn... Cinco. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. É isso? Colocamos dezessete. Pera. Dezessete. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. É isso. Beleza, eu preciso comprar a brava. Sim. Tô... Tô desvirando. Por favor. Por favor. Por favor. Ahn... É bonito esse rapaz, mas não me ajuda muito. Nesse momento, eu começo a me perguntar, o que que tá acontecendo nessa mesa, cara? Eu realmente não estou entendendo, cara. Tá, vamos lá. Eu vou pagar uma, duas, três, três azuis e duas genéricas. Duas genéricas. Vai sobrar uma mana daqui. E tô fazendo... E tô fazendo... Defere. Mage of Saphir. Valeu, camoeras. É, três, quatro. As... As... As criaturas... Que não estão no campo de batalha, minha, tem flash. Ok. E as habilidades... As criaturas e habilidades de magias dos oponentes, não... Eles perdem flash e só podem ser castadas como sorcerer. Todas as magias de vocês. Caralho, todas as magias, ok. É, só pra constar que eu odeio o Tefé. Esse aí não dá nem pra matar, né? Porque não é Planeswalker. Não é criatura. É, não dá pra atacar ele, no caso. Daí tem uma mana aqui. Eu tô baixando uma Planície. Daí eu tenho que pagar seis... Sete, oito, nove pra baixar a Hanna, hein? Nói, né? Tá, deixa eu ver. Uma... Mas tu vai baixar ela agora? Um, dois, três, quatro, cinco... Pode baixar ela com flash. Seis, sete, oito... Nove... Não, pera, pera, pera. Quatro, cinco... Seis, sete... Oito... Nove. Tá, beleza. É isso aí. E vou castar ela. Ok. Daí eu vou passar. Sem cartas na mão, Dedé? Antigas. Sem cartas na mão, né, Thiago? Não sei o que eu queria. Pô, queria agradecer aí meu amigo... Meu amigo Thomas aí, que deu uma moral aí. Podia ter me tirado do jogo, maluquins. Aí, cara... Aí, não tem o que fazer, né, gente? Aí, é só correr pro abraço. É o compras aqui. Tá. É... Eu vou fazer o seguinte. Eu vou pagar... Dois aqui. Eu tô achando isso muito esquisito, mas tudo bem. Eu vou pagar dois aqui. Vou ativar a habilidade do Peace Walker Colossus. O artefato... Outro artefato... Outro veículo que eu controlo vira um artefato criatura até o fim do turno. Eu vou transformar o Parelion numa criatura artefato. E... Tem bisco vigilante... Tem bisco alcance aí, Sakumo? Não. Tem bisco alcance aí, Dedé? Não. Vou pro combate. No combate, eu tô atacando o Sakumo. E aí, eu vou criar duas fichas de anjo. 4-4, voar vigilância atacando. Que vai atacar a querida Dedé Firemonte. Oh! Camoeiras! Muito, muito, muito obrigado pelo seu... Pelo seu sub, meu querido. Seja muito bem-vindo aí ao grupo mais pistola do multiverso. Você fala pra mim que você tem bagulho de ganhar vida, eu vou ficar muito triste. Então... Teria se eu pudesse usar a Hanna. Mas ela tá enjoada, né? É. Mas eu vou responder mesmo assim. Tá. Eu vou... Apagar aqui o Sol Ring. Sacrificar o Servo. Terreno básico. Não seria a primeira vez... Não seria a primeira vez que eu deixaria de ganhar o jogo por contar errado a vida. Então eu vou ficar muito triste se isso acontecer. É, eu vi. Eu vi. É, não, Tigas. Mas acho que não tem o que fazer, não. É só terreno básico. É, não. Só terreno básico. Deus é bom. Deus é bom. Porque a minha ideia era... Se ela estivesse funcionando, eu ia trazer ele várias vezes. Praticamente infinitamente vezes. Até eu fazer todos os terrenos comuns do coiso e ganhar vida equivalente. Mas é isso. Eu vou pagar oito aqui. Seis. Sete. Oito. E aí, eu... Não. Ô, Lili. Vai pra lá. Oito é muito. A churra aqui, ó. Oito é muito. Deu um monte de terrorista. Eu vou pagar dois aqui. Vou pagar dois aqui. Eu vou fazer um Gol de Mir. Que não é de Mir, é branco. Ele é um barra um. Vira adicionar uma mana branca. Eu vou pagar três aqui. Um, dois, três. E eu vou fazer... Cara, de onde que eu tirei? De onde que eu tirei que eu tinha essa mana toda pra fazer isso tudo? Vou pagar quatro, na verdade. Pagar três não. Pagar quatro. Eu vou fazer a Rebeca. A Rebeque. Ela é três barra quatro. E os artefatos que eu controlo tem proteção quando a cada custo de mana é convertido entre os artefatos que eu controlo. Tá bom. Oi? Tá, tu só me tirou a dúvida. Ah. Tu controla algum artefato que custa cinco? Não. Ainda não. Claro que sim. Não, pô. O veículo ali é gigante, meu filho. Não, é. Eu custo o oito, pô. Mas é cinco mais ou... Não. Ela tem... Ou só cinco? Eu tenho proteção contra cada... Cada... Como é que fala o nome? Cada... Cada custo de mana é convertido. Então, por exemplo, eu tenho um artefato de custo dois. Ah. Então, todos os meus artefatos têm proteção... Tem proteção contra custo dois. Entendeu? No meu momento, eu tenho custo dois, três e oito. É isso. Custo dois, três e oito. Tá jogado, Brunão. Brunão. Tá bom, peraí. No passe, paga três, vira o mar do Banner. A cópia, no caso, sacrifica e dá um draw. Aí, untap. Deixa eu ver isso aqui. Primeiro. Um, dois... Quatro. Quatro de dano a cada criatura e a cada planeswalker. Que desnecessário. Gira da Tempestade. Tá bom. E a cachorra aí. Caralho, meu irmão. A gente não consegue ficar um todo na mesa, velho. Porra. Aí... É só os veículos mesmo. Então, né? Então. Três, quatro, cinco. Destrói todos os artefatos encantamentos. Caralho. Caralho. Aí, aí foi o cuzão. Aí foi o cuzão. Aí foi o cuzão. Então, eu tava querendo jogar isso há tanto tempo. Aí foi o cuzão. Só que tinha aquele negócio assim. Eu acho que devia ter usado antes. Meu Deus. Achando que o jogo ia acabar. Ledo engano. Tem quantas cartas na mão, meu jogador? Quatro. Quatro. Beleza. Tudo bem. Posso? É... Lens do turno. Entra virada. Eu ganho um de vida. E pode ir. Meu Deus, tá. Vamos lá. Será que o Viras vem aí? Será que... Porra, já tô... Já tô até meio, meio tiltado aqui. É... Eu vou fazer um... Uma ilha. Eu vou conjurar o meu comandante por seis manas. Tiago, só tem umas pedras de manas aí no meio que foi destruído também, tá? Tá. Na verdade, só tem uma só. Ah, tá. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Seis sobram quatro manas. Tô pagando seis, tô fazendo meu shirokai. E eu vou pagar três aqui. E eu vou fazer o... Ai, Jesus. Todo mundo morreu agora. Eu vou fazer o... O quê? The... Drum... Drumblower. Drumblower. O Drumblower diz que... Ele é um 2 barra um voar, um espírito. E eu desviro as criaturas que eu controlo durante cada... Untap step de cada outro jogador. E é isso. Você tá jogando, meu querido. Você vai falar de mim aí, ó. Não, mas aí, porra. Mas aí, né, Dedé? Eu vou... Tô dando indestrutível pra ninguém, né? Ai, Dedé. Eu vou acompanhar a live. Olha lá de boinhas. Valeu. Esse aqui tá quanto mesmo? Tá custando quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, né? Tá. Se eu faço isso aqui, não... Já, 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 já. Segunda mesa, hein? Fica no esquema aí, galera da segunda mesa. Achei que ia começar. Achei que ia terminar agora, mas tava enganado. Vamos, dois. Eu vou destruir. Tag de artefatos, eu vou destruir teu comandante? Vou responder. Tá bom. Eu vou pagar um aqui, virar ele, vou comprar duas e descartar uma e criar um piloto. Beleza. Vou descartar um terreno, vou criar um piloto e target comandante tá destruído. Vou pagar quatro. Nahiri. Nahiri. Vou dar o mais dois dela, ela vai pra seis. Se eu descarto uma carta, eu vou descartar o machado do saqueador. Aham, compro uma carta, né? E compro uma carta, isso. Não fiz a linge do turno ainda, né? Eu vou botar um... Exotic Orchard, pumar alguma coisa, né? Pumar exuberante, eu acho. Sei lá, enfim. Aquele bicho que vira e gera um mana de qualquer pouco. Que eles podiam fazer. E é isso. Pera, então esse pumar aí não vai... Gera nem uma mana que você precisa, né? Branco. Ah, é, eu zotei branco, droga. Shit. É isso, posso jogar? Pode jogar. Então vamos lá. Desgira. Compra. Isso aqui nesse momento não vai me ajudar muito. Mas... É o que temos pra hoje. É... Eu vou... Ah, não acredito, mané. Essa menina, ela... O menos três dela que exila a criatura Artefato Virado, não é isso? Menos dois, é. Menos dois... Menos dois... Eu vou pagar... Eu vou pagar... Um, dois, três, quatro, cinco. Cinco. Eu vou fazer esse carinha aqui. O Iron Soul Enforcer. 4x4. Criatura Artefato. Toda vez que ele, ou o comando que eu controlo, ataca sozinho, eu devolvo o Artefato do meu cemitério pro campo de batalha. Beleza. E aí... Seis, sete, oito, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete... Não tenho, então eu vou fazer... O Chief. Chief of Foundry. Vou pagar três aqui. E vou fazer o Chief of the Foundry. Mais um, mais um pra... Outras criaturas Artefatos que eu controlo. E aí... Eu vou... Bater... Três na Hiri. Tá bom. E na segunda Main Phase, eu vou pagar quatro. Um, dois, três, quatro. E eu vou fazer o Surge... Surge Hacker Mac. É um veículo, quando ele entra em campo de batalha, eu causo o dobro de dano. Igual ao número de veículos que eu controlo, a criatura ou plenizual Keralva. Eu só controlo um veículo, então eu vou causar dois de dano na Nahiri. E aí tá jogando. Tá bom. E aí tá jogando. Ai, Deus. Pessoal, tô saindo aqui, viu? Valeu, meu querido. Tamo junto. Obrigadão pelo jogo. Tamo junto. Um droga massa. Gol, falou. Tensão, cara. Tensão. Tensão. Tensão, cara. Tensão. Tá bom. Tá bom. Então... Isso daqui... E... Isso daqui... Pra fazer uma lâmina do herói. É... Mais três, mais dois. Mais três, mais dois. E quando a criatura lendária entrar em campo de batalha, eu posso anexá-la. Cinco, cinco, seis, sete, oito, nove. Zúrgo. Zúrgo. Anexando. Segunda main phase? Uma primeira, né? E lend da vez é ponte de arenito. Lenta criatura alvo recebe mais um, mais um e vigilância. Tá bom. Entre virado. Tá. Então eu tô batendo com o Zúrgo. Tá... Dez, quatro, não. Onze, cinco. Vigilância. Onze, cinco. Vigilância. Isso. Tu tem algum terreno em pé? Não. Nem carta na mão. Deixa eu só conferir aqui. Onze, cinco. Vigilância. Onze. Eu... Eu vou a vinte de dano de comandante, é isso? Tu tinha tomado da outra vez oito, foi? Ele tem atropelado? Ele tem atropelado ou não? Não. Tá. Então eu vou bloquear Loelo. Deixa eu só ver o negócio aqui, quando ele atacar sozinho. Tem quinze de vida. Eu acho que eu vou tripular esse cara aqui, hein? Eu vou fazer o seguinte, eu vou tripular o Surge Hack e vou bloquear com ele. Beleza? Tá bom. Beleza. E o Surge Hack foi pro caralho! E... E os ruins marcador. E o quê? E o ganho marcador, beleza. Pode ir. Desvirante. E agora, hein, jogador? E agora, hein, jogador? É o Tentas. Será que é o Tentas e Falhas? Porra, essa cartinha aqui é meu merda. Cara, eu acho que... Cara... Quanto que o Zurgo é? Tá sete... Dez... Ah... Resistência? 3... Ele é 7 e 2, né? 7 e 2. Tá, eu vou fazer o seguinte, eu vou pagar 2. Eu vou fazer o Mecha Impostor. Ele é um artefato veículo 3-1. Quando ele entra em campo de batalha, eu posso fazer com que ele vire uma cópia de uma criatura que o que a gente controla. Exceto que ele é um veículo, artefato, e tem que tripular 3 e perde todos os outros tipos de card. Eu vou copiar o Zurgo. Tá bom. Justo? Justo. Ai, caralho... Tá... Eu vou acertar com 15. Estou com 15. 5, 6, 7... 8, 9... 9 mais 7... Acho que dá... Acho que dá GG. Ó, eu vou pagar 2 aqui. Ah, não, não dá GG porque tem... Faca, 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 faca... Vou pagar 2 aqui. Ahn... Ah, não, pera, não preciso que eu posso tripular aqui. Ai, caralho, mas não vai adiantar. Caralho, velho. Consigo fazer as contas que eu quero, cara? Cara, me ajuda, cara. Eu estou só esperando tocar mais comigo, Tiago. Porque nem mão eu tenho. Ela está tentando. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou... Eu vou fazer um reality shift no Zurgo. Exila a criatura-alvo e o controlador manifesta o topo do seu grimório. Aí é uma carta 2-2. Se for uma criatura, você pode conjurar ela pagando o custo de mana dela. Pode virar ela pra cima, no caso. Transformar ela. Deixa eu só olhar o que é que eu fiz. Vou pagar 3 aqui e vou transformar esse carinha num veículo com a habilidade do hangar dos mechas. E aí eu vou pro combate. No combate eu vou bater pro geral. Tá passando... Não, tá vindo... Qual mais eu poderia ir? É o Usur. Ele é 7... Se eu bloco 7, passa quanto? Passa 4, 5... Não, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Beleza. Eu acho que o seu troca com o meu. O bicho é 2-2. O Usurgo é 7-2. Destrutivo enquanto for... Ih, mas ainda esqueci dessa habilidade aí de destrutivo. Tá, eu vou fazer o seguinte, então. Eu vou pagar um azulzinho aqui. E vou fazer a Enry. A Enry, Lurker of the Lock. Ela custa 1 a menos pra cada artefato que eu controlo. Controlo 3 artefatos. E... Quando ela entra no campo de batalha, eu milo 4 cartas. Duas... Ah, eu acho que até o Mecha ganhou um marcador, tá? Porque acho que ele ainda era Usurgo, então o bicho morreu e ele ganhou um marcador. É verdade. É... Me lei 4 cartas aqui e aí ela... Ela... Eu posso virar ela e escolher o artefato no meu cemitério e conjurar ele esse turno. E... Tá jogando, meu amigo. Tá jogando. Tá bom. Cara, se eu não compro um... Boardwipe aqui... Na sua... Aí eu desviro as criaturas. Se eu não compro um Boardwipe aqui é GG. Não compra, não compra, não compra, não compra. É... Comprei Land. Car... Deus. Ganhou aí. Caralho, que jogo... Que jogo aí? Não tem mana pra castar o Zug de novo. É o quê? Não tem mana? Não, pra castar o Zug de novo, não. Ah, então... Então GG, amigo. GG. Acho que... É isso. É isso, galera. É! god